Não fui não, era Macaé, cancela tudo, deixe um pouco aí, Macaé. Gente, declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública conjunta da Comissão de Defesa de Direitos Humanos e Cidadania, com a Comissão de Política Urbana, Habitação e Assuntos Fundiários, com a Comissão de Representação para Mediar Conflitos Decorrentes da Implantação do Porto do Açú, e, em conjunto com a Frente Parlamentar em Defesa da Economia Popular Solidária. Os impactos sociais da implantação do Complexo Industrial e Portuário do Açú, no 5º Distrito do Município de São João da Barra. A presente audiência teve seu edital publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo em 7 de junho de 2017. Eu queria registrar a presença dos vereadores de São João da Barra, o presidente da Câmara, Luísio Siqueira, a vice-presidente, Sônia Maria da Silva, vereador Gerson da Silva Crispim e vereador Ronaldo Gomes. Registrar também a presença dos deputados Jânio Mendes, deputado Milton Rangel, deputado Heliomar Coelho, deputado Flávio Serafini e deputado Geraldo Pudim. Deputado Zaqueu Teixeira, deputado Enfermeira Rejane, deputado Zaidan, deputado Marcelo Freixo e o deputado Valdeque. Valdeque. Zaqueu Teixeira. Zaqueu Teixeira. Então, as falas dos deputados ficarão para o final da audiência e eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o presidente da SPRIM, Rodrigo Santos. Bom dia a todos presentes, produtores, deputados, pessoal enganjado nas comissões dos gabinetes. Acho que é a quinta vez que a gente vem aqui na Assembleia Legislativa trazer essa demanda nossa, que é muito importante para nós produtores, por conta dos decretos de apropriação que surgiram pelo governo de Sérgio Cabral em 2008 e se arrolaram para o governo seguinte dele mesmo e passou até para o governo Pesão. Então, a gente foi atingido por um decreto de desapropriação que desapropriou aproximadamente 72 km² de área para a implantação do Porto do Açú e condomínio industrial. As famílias foram um número mais ou menos de 1.500 famílias atingidas diretamente e mais 3.000 famílias atingidas indiretamente no sistema de comercialização e distribuição dos produtos. Não houve as audiências prévias para a implantação e implementação do Porto, nem do condomínio industrial, conforme deveria ter sido feito, esclarecendo a população que perderia suas casas, perderia a plantação, perderia o sonho de vida e também, conseguinte, a ramificação dos seus filhos para gerações futuras. Então, a gente se sentiu mobilizado enquanto sociedade, nós, produtores, se fortalecemos no enfrentamento desse decreto que foi devastador para nós. Digo nós, porque também sou produtor, sou filho de produtor, são mais de 40 anos na lavoura, graças a Deus. E a gente tem o sentimento, na ponta dos dedos, na ponta das mãos, de como lidar com a terra, de como produzir, de como desenvolver alimentos para fortalecer os municípios, que foram muito atingidos. O município de Campos foi fortemente atingido. A CEA GESPA, aqui no Rio, também foi fortemente atingida. Na produção de horticultura e grangeiros, era aproximadamente 50 milhões de reais por ano, são dados da EMATER, está lá no portal da EMATER, e a gente deixou de ter isso ao longo dos anos, desde 2008, começou em 2008, 2009, 2013 foi o pior índice. Nós, no início, tínhamos aproximadamente 1.500 produtores produzindo dentro do município. Ao longo dos anos, a gente, em 2013, chegou no pior patamar, em um número, mais ou menos, de 700 produtores produzindo, 690, e uma produção estimada em 2009, no auge em 2009, 2010, de 190 milhões de quilos, ou seja, 190 mil toneladas. Distribuindo isso em caminhões bitrem de 60 toneladas, daria aproximadamente 3.200 caminhões bitrem por ano de produtos. São muitos produtos que deixaram de ser produzidos. A família, os familiares, deixaram de ter esse fortalecimento. O dinheiro circulava no município, deixou de circular nessas famílias. As famílias ficaram desoladas, sem apoio jurídico, sem apoio social e sem a área para plantar, que foi o pior de tudo, que, em 2010, começaram avassaladoras desapropriações seguidas, sem respeito ao direito de propriedade, conforme deveria ter sido feito, a plenária, o contato prévio, ou mesmo a negociação prévia com os produtores, que não foi feito dessa forma. Foi um ato, realmente, do poder ditatorial, da época da ditadura. Foi usado esse ato e, realmente, foi implementado a punho. Ele veio e avassalou essas famílias. E nós ficamos inertes, sem defesa alguma, perante o poder do Estado, com mais de 70 policiais, às vezes, para tirar um só produtor, uma só família de sua lavoura. E sem o cara saber, sem o produtor saber. Foi muito traumático, foi péssimo para as famílias, para as pessoas, para as crianças, que vivenciaram essa forma avassaladora, essa forma esdrúxula de retirar os produtores sem a mínima discussão. Então, a gente tinha uma produção muito voltada também para subsidiar a agricultura familiar, que o seio da agricultura é a agricultura familiar lá em São João da Barra. São pequenos módulos rurais, que não passam, às vezes, de três ou quatro módulos rurais, que daria em torno de 20 a 30 hectares. Se, falando isso em torno de alqueires, daria dois a três alqueires, ou seja, dois mil metros quadrados, dois quilômetros quadrados de área para as pessoas produzirem. Ali, não sei da sua família, famílias com seis, oito filhos, doze filhos como família de lavoura. São famílias grandes, que detinham pequenas áreas, com muita agricultura, e isso em consonância com o meio ambiente. Isso que era o mais importante, que nós deixamos de ter. Quem é da região conhece e sabe que os produtores sempre preservaram a Restinga, sempre preservaram os rios mananciais, as lagoas, a Lagoa de Quipari, a Lagoa de Gruçaí e a Lagoa do Açú. São as três principais lagoas, junto à do Veiga, que é um braço de lagoa, entre a Lagoa de Quipari e a Lagoa do Açú, que foram devastados pelo empreendimento. Totalmente devastados. O leito do lençol freático foi contaminado pela salinização com o adentramento do canal do estaleiro para dentro da terra. Foi traumático para as famílias, pelo final, porque já com a produção dizimada, ainda com a terra após salinizada, essas famílias perderam cada vez mais a sua capacidade de transformar terra em produtos para a mesa dos senhores, para todo o estado do Rio de Janeiro, que veio a perder, porque nós éramos o primeiro produtor em machixe. Eram mais de 4 milhões de reais só no machixe para essas famílias. O dinheiro circulava ali, dentro dessas famílias, na casa, na mercearia, no bar, seja nas farmácias. Éramos o segundo produtor de abacaxi. Eram mais de 15 milhões de frutos de abacaxi. Esse dinheiro veio também a ficar cada vez mais dizimado. Hoje em dia, se produz muito menos do que o que se produziu em 2009. Hoje, a gente tem um dado específico de 85% na queda da produção agrícola. Sem contar a cana com a quebradeira das usinas, que aí já não foi por conta do porto, mas que veio a embutir nesse setor uma derrocada, um declínio muito grande. E a gente também veio sentindo isso ao longo do tempo. O gado. Eram mais de 3.500 cabeças de gado, gado de corte e leite, nessas áreas, e que deixou de ser também mais uma fonte de renda. Quer dizer, então a gente ficou totalmente desolado por conta do poder público municipal que se coloiou junto com o governo do Estado dessa forma que a gente entende que foi uma forma criminosa de fazer esse avassalamento das famílias. Não dá, infelizmente, senhores, para aliviar nesse momento de crise que o Brasil passa, que o país passa, que o Estado do Rio passa e que São João da Barra atravessa. Então, a gente não está falando aqui de uma coisa simples, é uma coisa muito complexa, que já são oito anos de luta, de travamento de braço, e nós não vamos desistir enquanto não formos respeitados. E o que a gente precisa agora para ser respeitado? A gente precisa que os senhores contribuam para desconstituir o decreto legislativo. Essa é a principal forma a desconstrução desse decreto legislativo, seja o de 2008, o de 2010, o de 2011 ou o de 2012. Todos eles precisam ser revistos e serem desconstituídos, porque, dessa forma, a gente vai poder dar um pouco de paz, serenidade e aglutinação a essas famílias novamente nas áreas. As áreas ainda não estão mortas, as áreas estão vivas, porém, precisam de manuseio, precisam de apoio, precisam de fomentar essas áreas. E nós, produtores, sabemos como fomentar essas áreas. Basta o governo ou os entes municipais não nos atrapalhar, porque nós fomos, teoricamente, ao invés de ser ajudados com o imprimento do porto, com o advento do porto, onde todo mundo achou que o porto seria para poder ajudar a comercializar os produtos, nós fomos totalmente isolados, nós fomos retirados da agricultura no município de São João da Barra. Nós, que tivemos ainda um pouco de gás para poder produzir, tivemos que buscar outras áreas no município já de Campos, fortalecendo o município vizinho, ao invés de estar fortalecendo a economia de São João da Barra. E Campos também não tem área para agricultura, porque é uma área muito voltada para a cerâmica naquela região da Baixada. Todos sabem, são áreas degradadas pela retirada do barro, onde as secretarias de meio ambiente, não só dos municípios, mas também do Estado, é muito conivente com essa questão. Embora gere emprego, gere renda, não é muito o foco dessa audiência, mas a gente tem que salientar também isso. São áreas degradadas, que não é uma área bem aproveitada para a agricultura. Então, a gente vem aqui de uma maneira muito humilde, muito ordeira, muito pacífica, pedir que os senhores se debrucem, olhem com carinho, com muita atenção, por essa questão da desconstrução do decreto para fortalecer a agricultura novamente no município de São Janabarra. A gente não pode mais ceder espaço para essas organizações criminosas que estão aí tentando levar proveito com o dinheiro nosso na questão de fomentar o enriquecimento ilícito de poucas pessoas, enquanto a maioria dos munícipes ou de pessoas do Estado estão sofrendo por conta de mau uso do dinheiro. É isso que eu tenho a dizer para vocês. A fala minha é uma fala que busca trazer a verdade. Nós temos a documentação toda, de todas as áreas aqui, que foi desapropriada. E, ao longo do andamento dessa plenária, a gente pode estar trazendo mais elucidações de outros pares que vão também falar sobre outras questões. Eu gostaria de me ter nessa questão. Pedir a vocês o empenho na desconstrução do decreto. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Rodrigo. Queria passar agora a palavra para a nossa querida guerreira Noêmia Magalhães da Asprim. Obrigada, deputado Bruno. Cumprimentando o deputado Bruno, eu queria cumprimentar a todos os outros presentes aqui. Quero agradecer, eu fiquei dois dias, terça e quarta, aqui abordando os deputados nas entradas e saídas para falar da nossa questão, que eles estivessem aqui nos ouvindo. Queria agradecer muito aqueles que puderam estar aqui e mesmo aqueles que não puderam. mandar o representante ou vão estar estudando o documento que foi entregue na hora. Eu sou, meu nome é Noêmia Magalhães, sou trabalhadora rural do 5º Distrito de São Rondabarra, eu luto pela produção, assim como todos os meus irmãos no território, de uma alimentação saudável e o que eu tenho para dizer vocês, aqui nesse momento, dizer, se nos falta, durante esse tempo, justiça, nos sobraram, abordaram, apoio de várias pessoas, de várias entidades, para dizer a vocês, nessa lista aqui, nós temos assinado por entidades responsáveis, 160 pessoas, eu acho que 160 entidades assinando uma lista de apoio, é porque na realidade nós estamos com a verdade, e quando eu venho dizer da nossa luta no 5º Distrito de São Rondabarra, da luta ali no território, eu quero dizer para vocês que eu não ouvi dizer, eu não ouvi contar, eu estou vivendo, nós estamos vivendo há 10 anos, desde a implantação do Porto do Açú, até agora, coisas absurdas, que eu gostaria de não ter vivido e não gostaria que nenhum de vocês presenciasse, o que eu venho pedir aqui aos senhores deputados, que leiam os nossos documentos, que analisem as nossas falas e que possam fazer, porque o que a gente pede hoje aqui é que nenhum direito a menos, pela devolução imediata das terras do Açú aos agricultores e agricultoras, pela anulação do decreto desapropriatório, pela vida, pelos alimentos e pela restinga. Gostaria de dizer, senhor, durante esses sete anos de luta mais feroz, nós tivemos que viver o desaparecimento de vários agricultores. Não foi fácil acompanhar o adoecimento de São Aloísio. Ficou dois anos, um homem com 54 anos, com toda sua vitalidade, depois de perder sua terra, perdeu também a sua saúde e seu direito de viver e de pensar e trabalhar e que o levou à morte dois anos depois. Gostaria de dizer que nossa dona Maura, que o nosso acampamento hoje tem o nome de Aloysio e Maura, em homenagem a essas duas pessoas que foram tiradas o direito de sonhar, de produzir e de viver uma vida digna ali naquela região. Dona Maura, depois de ser retirada, umas três famílias com várias crianças, foi retirada por mais de 80 policiais e que não nos permitiram estar ali presente e que ela depois disso foi internada no sanatório e nunca mais pôde viver com serenidade. Há três meses atrás ela nos deixou. Nos deixou também dona Ruth, uma mulher de quase 100 anos que, convidada pela Codim para ir dar um passeio, tomar um cafezinho, na sua volta ela encontrou sua casa derrubada pelas máquinas e ela naquele momento ela se desorientou e não conseguiu mais sair da doença. Nós temos hoje uma população ordeira sadia, essa população vivendo um conflito porque eu digo que nós agricultores nós temos que viver um dia de cada vez. Nós não podemos afirmar amanhã se nós vamos ter a nossa casa, a nossa terra, a nossa produção porque pode de repente chegar policiais e invadir a nossa propriedade usando um alicate que nós chamamos que é o alicate do demônio que corta a nossa corrente e retira dali o nosso cadeado e coloca o deles e nós somos ameaçados se retornarem vocês vão ser processados e eu penso senhores deputados que quando se vem uma empresa ela não pode alguém ser punido para que outros sejam beneficiados principalmente a população da região tem que ser respeitada tem que ser respeitada ali o seu desbravamento que a população do senhor Rondabarra desbravou aquela região por mais de 150 anos tem 150 anos de história o pai ali construía sua casa e numa família numerosa quando os filhos casavam ele não precisava ir no cartório ele mesmo doava um pedaço da sua terra e não fazia cerca de arame farpado como a empresa faz não ele vivia e ali conjuntamente eles plantavam por isso dizem que as pessoas ali não tem documento as terras são documentadas sim senhores deputados e mesmo se não fosse quem dá o direito da terra quem nela vive quem nela respeita quem tem compromisso com a terra não é arame farpado e capim e casas demolidas que dão direito para uma empresa ou para o estado se dizer dono dessas terras nós somos legítimos donos dela nós não devíamos nunca ter saído e ser tido retirados em que estado nós vivemos eu pergunto para os senhores chegaram com todo o projeto e não nos perguntaram em momento algum quais eram os nossos projetos quais eram os nossos sonhos nós não somos pessoas que também pensamos sonhamos e temos projetos como pode de repente empresas e o estado chegar e roubar da gente todo esse sonho todo o nosso projeto porque além de expropriar as nossas terras expropriaram também as nossas vidas nosso sonho a nossa história como São João da Barra vai viver daqui para frente se não tiver uma história daquela região dos pequenos agricultores familiares para passar para os seus netos então senhores deputados eu quando chego nessa casa que não é a primeira vez nós já tivemos apoio aqui de vários deputados e eu acredito que esse apoio a partir de hoje vai aumentar porque a maneira como eu fui recebida com respeito por todos eu acredito que ele estava vendo em mim o representante legítimo dos pequenos agricultores do quinto distrito São João da Barra então senhores deputados nessa vontade nessa confiança que quando eu estou dentro dessa casa eu me emociono emociono porque aqui também é a nossa casa é uma casa de leis e acredito senhores que quem quem pensa no bem quem quer realmente ser um representante nosso ter autoridade para nos representar tem que agir não do nosso lado mas do lado do bem inserindo aquelas pessoas principalmente que nascer e que vive e querem continuar vivendo naquela região continuam continuam possam continuar a viver nós temos uma frase que nós vivemos hoje intensamente tentaram nos enterrar esqueceram que somos semente e eu digo que estamos botando e ninguém vai fazer a gente desistir dessa luta ninguém força nenhuma senhores vai nos fazer desistir enquanto Rodrigo fala e eu confirmo enquanto ali tiver um agricultor querendo lutar nós estaremos lutando doa quem doer e aquele que ficar nos oprimindo como tem sido durante esses dez anos nós vamos continuar denunciando e nós achamos que é aqui os nossos deputados que foram eleitos pelo povo para nos representar não importa que partido seja senhores seja de qual partido nós não queremos também que o senhor esteja do lado dos agricultores que o senhor esteja do lado certo do lado correto porque aí nós estaremos inseridos queria agradecer muito essa comissão que formatou essa reunião dizer volto feliz confiante porque tem certeza eu pude olhar no olhar de cada deputado eu pude abraçar cada deputado e levo isso para os meus irmãos agricultores para o nosso território com certeza vamos ter orgulho de vocês obrigada gostaria de convidar para fazer uso da palavra mas antes registrar a presença do deputado Márcio Pacheco e justificar a ausência do deputado Paulo Ramos que está presidindo uma outra audiência pública na comissão de trabalho o deputado Luiz Paulo também já está a caminho assim como o deputado Rafael Pissiani gostaria de convidar agora a professora Ana Costa para que possa fazer uso da palavra tá bom doutor Roberto Moraes então convidar para fazer uso da palavra doutor Roberto Moraes do IF bom dia a todos e todas presidentes dessa comissão as presidentes das comissões convocaram essa audiência os demais deputados os agricultores do Açú demais autoridades eu estou aqui enquanto professor e pesquisador do Instituto Federal Fluminense do Núcleo de Pesquisa em Espaço e Economia da UERJ já estive aqui presente nesta casa em comissões realizadas aqui neste plenário comissão de direitos humanos e também em uma reunião na comissão especial em 2013 tratando do mesmo assunto e aproveitando o que a dona Noêmia fala eu quero registrar que os meus estudos que se iniciaram desde o lançamento da pedra fundamental do Porto do Açú estudos e pesquisas naquela comunidade depois avançaram para acompanhar todos os sistemas portuários no estado do Rio de Janeiro durante uma pesquisa mais estruturada de doutorado junto ao ERJ tive a oportunidade de ir à Europa e durante um semestre estar na Universidade de Barcelona e visitar os maiores portos da Europa e também da África e identificar como é que se deu esse processo de evolução e aí de certa forma pegando já um gancho no que a dona Noêmia fala observando tudo que se transcorreu nos últimos nove anos nós podemos dizer que o porto pode funcionar sem ter a necessidade de ocupar essa imensa área que foi ocupada que é inusual que não é comum para a utilização de sistemas portuários nem de processos de desenvolvimento de polos industriais como foi o planejado e como não ocorre com isso a gente identifica que houve uma perda do objeto e da finalidade daquelas desapropriações com o processo de estrangeirização daquelas terras que não se sustentam para que o porto possa continuar a funcionar sem que essas terras precisem ficar de propriedade da empresa ou mesmo da Codin e aí com isso eu vou ser para não tomar tempo demais e tentar colocar para vocês um panorama rápido como é que se dão os processos de evolução portuária no mundo especialmente no Brasil e eu trouxe esse quadro para vocês onde a gente pode ver as cinco gerações de portos no Brasil a primeira geração de portos lá em 1900 e eu não vou a Pedro Álvares Cabral quando a gente tinha os portos pequenos dos trapiches que transportavam mercadorias logo a seguir na segunda geração ela se inicia a partir da segunda guerra o porto do Rio de Janeiro de Santos eles ganham amplitude e passam não só a transportar a mercadoria dos agroexportadores como também a movimentar mercadorias que são compradas importadas e algumas a partir da industrialização brasileira na década de 70 com o segundo plano nacional de desenvolvimento com a criação das refinarias das montadoras esses portos ampliam as suas estruturas ampliam os seus piers ampliam as suas retro áreas e com isso eles ganham uma nova mobilidade no fluxo de cargas logo no momento seguinte na década de 80 e 90 a gente vive no mundo inteiro o processo que a gente chama de containerização das cargas os containers são aquilo que são chamados hoje da espinha dorsal do processo de globalização e aí os portos no Brasil passam a receber os terminais de containers com isso eles passam a demandar áreas até menores retro áreas porque esses containers por serem colocados em cima de trens e de navios e de caminhões eles podem se locomover mais rapidamente os portos deixam de necessitar de armazéns como necessitavam antes e aí nós chegamos na quinta geração de portos já tendo vivido na quarta geração um processo que a gente chama de gigantismo naval e portuários os navios foram ficando enormes e aí os portos para dar em conta de receber esses navios eles também foram se agigantando num processo que faz com que aqueles portos que estavam nas cidades deixassem de ser interessantes para a mobilização do capital a mobilização dos produtos que foram transportados e com isso a quinta geração de portos que são os Midas como chamamos ou as zonas industriais portuárias eles passam a ser instalados fora das áreas urbanas eles possuem grandes distritos industriais para a utilização de processamento da área de petróleo gás natural petroquímica energia elétrica e logística é nesse contexto que se insere o projeto do Porto do Açú a partir de 2007 e 2008 e por isso se houve uma expectativa de um gigantismo portuário e também uma ideia de um gigantismo de um distrito industrial que a nosso ver não faz sentido e é exatamente esse quadro que eu tento demonstrar para vocês a nossa pesquisa identifica e eu fiz questão aqui de resumir alguns portos no Brasil que foram evoluindo o tamanho dele e a necessidade dos distritos industriais aos seus lados eu trouxe o Porto de Santo porque ele é mais emblemático ele nasce em 1892 há mais de 100 anos ele hoje utiliza uma área para os seus 14 quilômetros de pia 54 terminais ele precisa de 7,7 quilômetros quadrados junto a ele e eu fui fazer uma visita nova rever isso há 15 dias atrás o polo industrial de Cubatão o primeiro polo industrial do Brasil ainda anterior a essa ideia do polo industrial estar junto ao Porto mas já estando junto ao Porto como é a cidade de Cubatão todas as indústrias ali o setor de petroquímica de siderúrgicas ali instalado não utiliza mais do que 30 quilômetros quadrados depois de mais de 60 anos de instalação e não há condição de utilizar mais aliás a área de Cubatão de Santos é muito apropriada para ser observada porque é uma baixada a baixada santista que muito se assemelha em termos geológicos em termos territoriais no aspecto físico com o que nós temos na baixada campista e que envolve o quinto distrito eu peguei um outro exemplo de um complexo logístico portuário dessa quinta geração de portos que eu também tive oportunidade de visitar em detalhes tanto na parte industrial quanto na parte da parte marítima com pescadores daquela região o porto de Suape que é um complexo portuário tem mais de 100 empresas instaladas ele foi instalado em 74 mas ele ganha mobilidade a partir de 2003 com a instalação da efinaria ele tem 13 quilômetros e meio quadrados apenas sendo que 60% disso são de áreas de conservação ambiental 13 quilômetros e meio quadrados eu estou falando quase 8 10 vezes menos do que aquilo que foi desapropriado na região do Açú e aí considerando inclusive na petição da própria Pruma e da Codim nessa última ação de reintegração de posse nas páginas 629 a 634 que o empreendimento confirma que ele se transformou num distrito ligado à área principalmente de óleo e gás e não embora transporte também através do sistema Minarrio minério de ferro e trabalhe com a perspectiva de outras cargas fundamentalmente a utilização da área do distrito seria por um cluster como é chamado de óleo e gás então eu fui estudar mais detalhadamente Macaé se nós observarmos em 40 anos toda a área ocupada não apenas pela Petrobras mas pelo imenso conjunto de empresas fornecedoras e prestadoras de serviços que se instalaram 40 anos para Petrobras em Macaé elas ocupam 5 km² se todos os distritos que estão projetados industriais estão projetados para lá estão em fase de licenciamento ou início de licenciamento forem ser utilizados adiante seria o mais 10 km² com isso eu estou dizendo que se Macaé inteira se transportar no Açú ainda assim as áreas da Prumo dariam contra para atender um cluster na área de petróleo e gás sem haver necessidade do distrito industrial de São João da Barra pelo menos no porte que ele está colocado então eu acho que essas são questões que a pesquisa empírica a pesquisa de campo demonstra para a gente aqui eu mostro para vocês para vocês terem uma ideia do polo de Cubatão uma imagem aérea da ocupação enorme de empresas e que se utiliza de uma área no máximo entre 20 e 30 quilômetros quadrados e vou chamar a atenção que se utiliza essa área toda por ter uma siderúrgica e por ter uma refinaria de petróleo e diversas empresas do setor de petroquímica e de química e depois eu vou fazer referência a quais seriam as perspectivas de utilização por esses dois setores no Açú essa outra imagem mostra parte do complexo logístico industrial de Suape junto ao porto lá em Pernambuco são aquelas todas as áreas ao redor nós podemos ver dois estaleiros funcionando ali nós podemos ver o terminal de contêiner a refinaria que está lá o fundo essa área 13 quilômetros e meio quadrado apenas 40% disso estão sendo utilizados por 100 empresas e daí eu volto a perguntar para que 72 quilômetros quadrados vamos mais longe se nós compararmos com os distritos industriais do Rio de Janeiro se nós somarmos todos os distritos industriais que estão instalados pela Codinha no Rio de Janeiro as áreas somadas deles equivalem a menos de 20% do que aquilo que foi reservado por distrito industrial de São João Nabar vou repetir se somarmos todos os distritos industriais instalados no estado de janeiro incluindo o maior dele que é o de Campo Grande Santa Cruz ali onde está o TK-CSA na proximidade da Gerdau de complexos siderúrgicos que estão na religião equivalem a apenas 20% do que a área que foi prevista se nós fizermos uma outra comparação do tamanho da área da desapropriação com os distritos brasileiros pasmem os senhores essa área é maior do que 198 municípios brasileiros a área desapropriada do distrito industrial de São João Nabar é maior do que 198 cidades individualmente logicamente inclusive 5 no estado do Rio de Janeiro o distrito industrial de São João Nabar seria maior que Búzio maior que Iguaba maior que Porto Real maior que Mesquita maior que Nilópolis além de 43 outros municípios na região sudeste para não dizer que são municípios de regiões menos desenvolvidas em termos econômicos de regiões brasileiras bom essa é a área prevista que está à esquerda o mapa do distrito tão distribuído na época nove anos atrás de ocupação das áreas com duas siderúrgicas duas cimenteiras duas unidades de geração termoelétrica e no mapa direito está ali em verde a área livre onde se tem as casas derrubadas ainda com os tijolos no chão o mato subindo e fazendo com que a justiça social da posse da terra que existia antes tivesse deixado de existir nesse tempo e que não tenha perspectiva de utilização no futuro e é disso que eu vou tratar já caminhando para as conclusões se nós analisarmos tecnicamente esses prendimentos da Prumo e da Codim é possível afirmar que num cenário de pelo menos duas décadas não há viabilidade técnica econômica que viabilize a instalação de uma refinaria ou um complexo petroquímico são duas áreas extensivas em áreas são dois tipos de empreendimento que demandam muitas áreas as refinarias ficam aí em torno de 5, 7 km² os estudos da ANP e eu no documento mais detalhado o estudo da ANP sobre fluxos de derivados de petróleo no Brasil indicam que nas próximas décadas o Brasil precisando de mais duas refinaria elas tem que ser instaladas no centro-oeste ou no máximo oeste mineiro e no nordeste e no Rio de Janeiro tendo em vista inclusive a instalação do Comperge não há nenhuma perspectiva de duas ou três décadas e aí sem considerar que mais adiante a energia de carbono deverá decrescer no mundo inclusive no Brasil não faz sentido imaginar não faz sentido projetar que o clúster de óleo e gás que existe lá no Distrito Industrial do Açú possa vir a ser acompanhado desses empreendimentos que são extensivos em áreas a segunda considerando ainda as dinâmicas econômicas espaciais daquilo que eu costumo chamar na minha tese de circuito espacial do petróleo e dos roitos no estado do Rio de Janeiro não há perspectivas da base operacional de exploração de petróleo migrar toda de Macaé para o Açú elas devem dividir e se complementar em atividades todos os estudos sobre desenvolvimento econômico sobre a cadeia produtiva do petróleo e gás indica que a tendência é que Macaé e o Açú venham a dividir as suas atividades e se constituem em duas bases operacionais então nem aquela hipótese de que Macaé inteira for para o Açú que não demandaria a área do Distrito Industrial de São João Nabarra isso tende a acontecer dentro dos estudos de prospecção sobre empreendimentos econômicos e seu rebatimento sobre o território e aí há que se lembrar que só a Prumo fora o Distrito Industrial de São João Nabarra já possui em torno de 20 km² de área que poderia dar conta de praticamente todas as propostas de investimento incluindo as unidades de geração de termoelétrica e que não são extensivas em áreas vou dizer aos senhores os 5 km² que foram tabulados em Macaé incluem as duas unidades de geração de termoelétrica a gás então mesmo que duas unidades sejam instaladas elas ocupam uma área relativamente pequena no máximo 1 km² de cada um ainda assim você não teria necessidade de utilização de tudo isso também num cenário maior que duas décadas não há possibilidade de retomada dos projetos de siderurgia que foi o que originou esse gigantismo de uma área do distrito industrial por que não há porque era ele que puxava toda uma demanda de cadeia produtiva de montadora de setor metal mecânico de polo cimenteiro etc por que não há porque há uma sobra de capacidade instalada de produção de aço no mundo de aproximadamente 40% ou seja as siderúrgicas no mundo tem capacidade de produzir 40% mais aço do que elas produzem hoje e essa capacidade também se reflete no Brasil a ponto de que a cozipa em Cubatão acaba de ser fechada aproximadamente seis meses atrás porque ela não consegue concorrer numa disputa de preços com outras unidades industriais de produção de siderurgia então não há perspectivas de que o projeto antigo possa ser retomada mais adiante e se não há perspectiva não há também imediatamente como imaginar que o polo automotivo metal mecânico cimenteiro possa ser resgatado no futuro aliás nem a Prumo nem a Codinho colocam isso nos seus documentos mais recentes enquanto perspectivas e aí é bom que se diga e aí eu vou para a conclusão final esses dois exemplos de empreendimentos terciviária que eu me referi setor de petróleo petroquímica e gás e de siderurgia não estão projetados e nem seriam viáveis num horizonte de tempo razoável para qualquer planejamento reforçando a tese que já fui aqui falada pelos donos da terra a reserva de 72 km quadrada de área para o distrito do estel de São João da Bar é um completo despropósito esta é a principal conclusão que estudos com fundamentação técnica científica nos apontam e ela como eu já disse antes é fruto desde o marco inicial da colocação do Porto do Açú acompanhar todo esse tempo contato com os produtores contato com o setor produtivo porque não foi exclusivamente um e com o outro acompanhar durante todo esse tempo verificar o que acontece em outros sistemas logísticos portuários no Brasil e no mundo para chegar a essas conclusões de que este decreto não se sustenta e ele tem uma completa perda de objeto e de finalidade obrigado muito obrigado doutor Roberto se o senhor puder deixar esse estudo aqui com as comissões é importante queria para a gente passar para os demais deputados para que eles possam cada vez mais estar inteirados sobre o tema registrar a presença do deputado Luiz Paulo Correia da Rocha convidar agora para fazer uso da palavra Ana Costa professora da Universidade Federal Fluminense obrigada deputado Bruna Wari cumprimentando a Bruna cumprimento todos os deputados e deputadas aqui presente cumprimento aos camponeses e camponesas do Açú aqui presente motivo maior dessa audiência que saíram de madrugada para estar aqui agora com essa expectativa de que realmente o objetivo dessa audiência realmente se cumpra então na verdade a gente está reforçando alguns elementos aqui já trazidos pelos expositores que já me antecederam e uma das indagações que a gente tem que começar que eu gostaria de começar a fazer é o lugar que eu falo eu sou professora da universidade pesquisadora mas eu sou de formação eu sou assistente social isso faz uma diferença do meu olhar a minha pesquisa ela é uma pesquisa na verdade uma pesquisa participante eu venho acompanhando essas famílias há quase uma década então quando a desapropriação ocorrida naquele município naquele distrito do Açú quando a gente fala no decreto e quando a gente fala na desapropriação de 7.200 hectares é importante que a gente pense que a desapropriação ela não é apenas um instrumento autoritário que ele não é apenas um instrumento utilizado que deveria ser utilizado só em em últimas ocasiões realmente em casos em que ele se realmente se colocasse como para proteger vidas de interesse realmente público e das pessoas não esse decreto ele não teve essa finalidade e a forma como o decreto foi feito então além dele ser um instrumento autoritário e portanto que não levou em consideração nenhuma das determinações da Constituição Federal e da Constituição do Estado no seu artigo 265 é importante também que a gente discuta e aqui é uma casa de leis é que como já afirmou a dona Noêmia é que os deputados realmente e as deputadas elas realmente não tenham que ter apenas uma posição de apoio aos camponeses e camponesas do Açú mas na verdade uma preocupação com as leis uma preocupação com os direitos dessas pessoas ali envolvidas são 1500 famílias no distrito do Açú atingidas mas na verdade essas essas esse conceito de atingido ele abarca ele se amplia para muito mais famílias e nesse durante esse processo nós tivemos na primeira fase 150 famílias que foram desapropriadas e nesse processo de desapropriação em que na pesquisa é quando nas entrevistas as famílias colocam as nossas terras foram invadidas elas foram invadidas pela 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 a época pela LLX pelo Eike Batista como eles costumam dar nome e pelo e pelo Estado e aí eles fazem a denúncia aqui o Estado ele aparece no Açú não como um instrumento de de fomentação de políticas públicas de garantia de direitos mas na verdade o que aparece aqui foi a sua força opressora o que aparece no Açú durante todo esse período é a força policial então a todas essas invasões porque são invasões porque os legítimos proprietários são os camponeses e camponesas elas foram feitas a revelia nenhum daqueles nenhum daqueles quesitos determinados pela Constituição Estadual e pela Constituição Federal eles foram na verdade respeitados tem um relatório da Comissão de Direitos Humanos na época presidida pelo deputado Marcelo Freixo em que a comissão foi até o Açú para ouvir essas famílias e durante esse processo em que o relatório depois é construído o gabinete do Marcelo Freixo encaminha para os órgãos competentes no caso para a Codim um conjunto de pedidos de informações a respeito das violações levantadas lá no distrito do Açú dentre essas violações uma que chama muito a atenção foi a forma quer dizer o próprio reassentamento que foi colocado pela empresa como sendo reassentamento modelo então tudo no Açú ele sofre de um complexo de gigantismo então tudo é o maior é o maior mineroduto do mundo com 525 quilômetros de extensão que vem de Conceição de Mato Dentro em Minas Gerais até o distrito do Açú é o maior é o maior reassentamento é o melhor reassentamento que se tem é o maior porto das Américas é o maior mas também ninguém disse que também o porto do Açú o decreto de desapropriação do porto do Açú ele também é um dos mais violentos já implementado e todos não só no Brasil mas fora do Brasil também internacionalmente falando então é importante enquanto deputados e deputadas que vocês tenham essa preocupação a preocupação com a lei a preocupação como que os direitos humanos os direitos mais elementares foram violentamente negados violentamente desrespeitados então eu acho que essa é uma questão fundamental nesse processo da presença do Estado com a força policial é importante que se diga que a força policial no Açú ela se juntou às milícias também das empresas e nesse relatório quando o gabinete coloca a questão da milícia privada que estava na verdade fazendo todo tipo de repressão aos trabalhadores e trabalhadoras do Açú a Codin disse que na verdade a LLX tinha contratado o braço forte para zelar pelo aquele patrimônio ou seja pelas terras que teriam sido desapropriadas e agora estaria na propriedade deles então zelar pelas terras significa portanto impedir impedir que toda aquela que toda aquela população que na verdade a sua maior habilidade a gente costuma dizer que eles não dominam o alfabeto portanto eles não são analfabetos eles não dominam o alfabeto mas o conhecimento que eles têm da terra o manejo que eles vêm fazendo há séculos daquela terra produzindo uma terra arenosa produzindo uma terra de restinga sem causar danos que realmente comprometesse todo aquele sistema socioambiental na verdade é de uma é de uma sabedoria gigantesca então nesse sentido essa população ela o que ela sabe mais fazer e faz muito bem como já foi colocado em 2010 o censo agropecuário colocou essa questão de que eles tiveram a maior produtividade de machixe em primeiro lugar depois abacaxi e que abo é na verdade essa sabedoria que eles estão que está sendo retirado portanto desapropriar nesse caso não é só não é só essa desapropriação compulsória por decretos e governamentais ela remove famílias ela remove histórias ela impossibilita o direito plena moradia que é importante também essa questão que fala das terras como se ali não tivesse pessoas como se ali não tivesse histórias como se ali não tivesse vida como se fosse possível retirar um trabalhador uma trabalhadora que está ali naquelas terras terras na maioria das vezes de heranças e como disse numa entrevista o senhor o seu o seu totonho professora essa essa jaqueira tem 60 anos se me retira daqui eu não tenho mais tempo de plantar uma jaqueira e ver essa jaqueira do tamanho que ela está eu não tenho mais tempo de ver o meu pomar dar fruto eu não tenho mais tempo para isso então além de me deslocar da terra além de me dessa dessa violência que é me tirar da terra eu não tenho mais tempo e é uma população idosa quem conhece a população do açúcar ela é uma população idosa então é mais do que retirar vidas do que retirar a terra portanto esse decreto também impossibilita então esse direito à moradia ao ambiente esse ambiente saudável que eles conseguiram manter por tantos anos a água a terra o alimento enfim esse decreto ele vem minando aos poucos os contextos de vida e aprofundando os processos de adoecimento nestes lugares trouxe também a imobilidade o cercamento das terras a restrição ao direito à passagem de ir e vir o caso da dona Maura que a dona Noemi acetou é o caso mais emblemático eu tenho alguns anos de trabalho de campo eu nunca vi nada tão violento como que primeiro a primeira proibição do direito de ir e vir os cercamentos senhores e senhoras é algo absurdo você anda quilômetros e mais ah desculpa então esse cercamento ele agride o nosso olhar então esse cercamento que se fazem das terras elas restringem também o direito de ir e vir então essa família por exemplo primeiro a primeira primeiro ato de violência foi restringir a passagem dela ela tinha que andar quilômetros para poder sair da própria casa depois o direito de pescar como foi a questão da Lagoa de Quipari que foi cercada e a vigilância a ronda de policiais e empresas de segurança e a incerteza quanto ao futuro teve tem casos de que as cabines de vigilância elas foram colocadas quase que dentro da casa da pessoa é o caso da família do seu Reinaldo então a vigilância ela era ela era agressiva violenta então eu falo isso para que a gente pense o decreto para além daquilo que está no papel que o decreto de desapropriação e a forma como ele foi realizado no Açú e aí é importante como o Roberto já levantou esse decreto de 7.200 hectares se vocês forem ver o mapa que está colocado ali exatamente assim o mais do que nós vemos são quilômetros e quilômetros de terras vazias estão tentando matar a terra também porque a terra tem vida então as cercas muitas das vezes joga-se cascalho para impedir que esse produtor volte para a sua terra então as terras estão sendo a tentativa é de reforçar a tese inicial que aquelas terras eram improdutivas então tem todo um procedimento para que essa tese deles seja realmente garantida uma outra questão que foi levantada pelo relatório do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado em 2013 é com relação ao direito dessas famílias ao direito à agricultura de subsistência portanto a terra ela é mais do que ela é mais do que um instrumento de trabalho a terra também ela é um direito de garantir a subsistência daquelas famílias e da nossa que estamos fora daquele lugar mas para elas para alguma daquelas famílias quando retira a terra essas famílias elas não têm elas não têm uma outra ocupação elas não têm uma outra formação então ou elas se tornam é é é clientes dos programas assistenciais os programas muitas das vezes clientelistas né como a gente tem em algumas prefeituras ou algumas podem inclusive ganhar a rua porque tem uma outra questão que é importante o o o a dimensão das terras ali ocupadas elas impediram portanto que essas famílias pudessem ser reassentadas porque as terras é é é ao transformar as terras rurais em em áreas industriais quer dizer você retira portanto a possibilidade até de um reassentamento nas proximidades né então você não só tira a terra mas você rompe vínculos você destrói histórias então nesse sentido a gente tem que repensar a gente espera que vocês se debrucem realmente sobre essa sobre essa demanda trazida aqui hoje e que aquelas famílias aqui representadas por alguns é que a gente possa realmente voltar para para o Açú com a certeza de que vocês vão realmente rever o decreto e que vocês possam realmente anular esse decreto e fazer com que aquelas terras hoje ociosas 90% das terras hoje elas estão ociosas elas servem na verdade a especulação fundiária que elas possam voltar para os seus legítimos proprietários e proprietárias Muito obrigado professora Ana Costa e agora eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra a doutora Ana Carolina Araújo doutora Patrícia Silva Porto Ribeiro defensora pública desde já gostaria também de justificar a ausência do promotor Marcelo Lessa que infelizmente não pôde comparecer hoje para palestrar aqui na audiência pública primeiramente bom dia a todas e a todos aqui presentes nessa audiência pública gostaria de cumprimentar os presidentes das comissões aqui presentes todos os deputados e deputadas também que se fazem presentes os agricultores que vieram lá de São João da Barra saíram extremamente cedo para poder comparecer aqui e fazer valer também demonstrar ninguém melhor do que vocês para demonstrar a realidade que tem sido vivenciada durante todos esses anos todos os apoiadores também desse movimento o Eduardo o Roberto a Ana o MST também aos colegas defensores públicos bom aqui aproveitando a fala da Ana é necessário que a gente analise o que está escrito nesse papel a Ana mencionou que é preciso ver além do papel e aqui a defensoria pública enquanto instituição destinada à proteção daqueles que se encontram em determinada situação de vulnerabilidade nesse processo de desapropriação cabe também a defensoria pública não só em relação às violações que foram constatadas também verificar a legalidade desse decreto a princípio um decreto expropriatório por ser a forma mais drástica que se tem de retirar a propriedade de um particular e destinar essa propriedade ao ente público ela precisa ter uma finalidade e essa finalidade enquanto todo e qualquer ato emanado pela administração pública deve estar associada e aqui não é uma questão de discricionariedade é um dever ela deve estar associada ao interesse público pois bem o primeiro decreto de desapropriação foi publicado no ano de 2008 salvingando em dezembro de 2008 e a finalidade daquele decreto estava associada à criação de um distrito industrial e aqui é importante mencionar que a área do porto em si ela não decorre de uma expropriação de uma desapropriação o Ayke Batista ele comprou duas fazendas pertencentes ao quinto distrito de São João da Barra e ali foi criado o porto do Açú após essa criação do porto do Açú teve-se a ideia de criar-se um distrito industrial ao redor daquele porto foi daí que surgiu esse decreto de 2008 desapropriando e condicionando a finalidade a criação de um distrito industrial mas de que forma o poder público iria criar esse distrito industrial a forma que eles criaram viabilizaram e efetivaram isso foi através da retirada dos familiares que lá estavam há mais de 20 30, 40 anos que retiravam o seu sustento dali seja através do plantio e da colheita dos alimentos que eram revendidos bem como da criação de gados bom a desapropriação ela foi efetivada houve a emissão na posse e a emissão na posse foi justificada sob uma urgência e presume-se que essa urgência estaria relacionada à imediata criação do distrito industrial e aqui eu digo imediata criação não no sentido de se criar tudo de uma vez só mas do estado enquanto ente que desapropriou realizar ao máximo atividades tendentes a efetivar aquele projeto final mas isso não foi feito muitos desapropriados é que é importante mencionar é um dado que na comarca de São João da Barra foram ajuizadas 476 ações de desapropriação dessas 476 ações 229 correm na segunda vara da comarca de São João da Barra desse total apenas 6 pessoas físicas receberam a totalidade do valor de indenização a integralidade correspondente aos 100% do bem avaliado 16 pessoas apenas receberam os 80% ou seja se você for somar 16 mais 6 menos de 10% certamente de um total de 229 bom aqui eu falei da questão da urgência porque isso foi em 2008 passou 2008 2009 2010 nenhuma atitude por parte do governo foi tomada para fim de colocar o primeiro tijolo para criar o distrito industrial não foi feito isso bom e para uma melhor compreensão do que do que envolve a questão da desapropriação para melhor contextualizá-los aqui é importante mencionar que após a publicação do decreto de desapropriação e antes da emissão na posse foi realizado um contrato de promessa de compra e venda condicionada a finalização das ações judiciais de desapropriação e no que consistia esse contrato nesse contrato o estado enquanto ente que desapropriou transferia para o estado por intermédio da Codina transferia para LLX empresa do Ike Batista a época e é importante que em 2008 o governador era o Sérgio Cabral era o Sérgio Cabral e Sérgio Cabral então através de uma promessa de compra e venda para o intermédio da Codin passou para a empresa LLX a titularidade daquelas terras mas a transferência dessa titularidade estava condicionada a finalização das ações de desapropriação mas como uma forma de permitir que uma empresa particular pudesse ter o domínio sobre aquelas terras transferiu-se de imediato a posse e a partir daí a gente começa a conseguir esclarecer como que se deu essa desapropriação e o porquê que essa desapropriação aconteceu foi transferida a posse para LLX e aqui é importante mencionar que enquanto um ato de desapropriação as indenizações devem ser feitas o que caracteriza a desapropriação é que a indenização seja realizada pelo ente estatal nesse caso nesse contrato de promessa de compra e venda existia uma cláusula mencionando expressamente que a LLX poderia intervir nas ações judiciais de desapropriação e caberia a LL efetuar o pagamento da verba indenizatória bom isso a gente pode fazer uma interpretação e chegar à seguinte conclusão o Estado figurou como ente que desapropriou imediatamente se eu não me engano esse contrato foi realizado após 24 horas ou no máximo 48 horas da desapropriação da publicação do decreto e ele imediatamente passa a posse para uma empresa particular pertencente ao empresário Aik Batista o empresário poderia deveria com base no contrato realizar o pagamento dessas indenizações isso está mais para uma desapropriação ou para uma uma compra e venda entre particulares só que na realidade foi uma compra e venda sem ter a voluntariedade das pessoas que pertenciam àquela terra dos familiares que ali tinham a ideia de pertencimento enquanto cidadãos que pertenciam àquela sociedade que eram produtivos ali bom e é bom aqui abrir um parênteses e falar que a lei de decreto lei que dispõe sobre as regras da desapropriação ele prevê em um artigo específico que quando se desapropria para fins de utilidade pública o estado ele pode revender vender ou locar aquela terra desapropriada para fins de criação de um distrito industrial a princípio a intenção era criar um distrito industrial mas essa mesma lei menciona que é necessário observar um requisito específico essa venda não pode ocorrer de qualquer maneira é necessário que essa venda seja realizada para as empresas previamente qualificadas e aqui o português é muito claro em nos ajudar porque a própria lei menciona falando da seguinte forma a construção e ampliação de distritos industriais inclui loteamento das áreas necessárias à instalação de indústrias bem como a revenda ou locações dos respectivos lotes a empresas previamente qualificadas aqui a lei não menciona empresa ou seja a finalidade da lei é permitir uma certa competição para talvez tornar o procedimento similar de uma licitação até porque o negócio não está sendo feito entre particulares mas sim entre o poder público e o particular só que isso não foi feito praticamente um terço da cidade de São João da Barra foi transferido para a empresa LLX que era a empresa pertencente ao empresário Ayke Batista bom transcorrer passaram-se já dez anos praticamente desde a edição do primeiro decreto nada foi construído se você andar ali por São João da Barra tive a oportunidade de comparecer no acampamento e o que a gente vê é só mato a princípio agora com as famílias lá no acampamento já algumas plantações já foram colocadas ali em muito menos tempo em talvez um mês os ocupantes do acampamento deram muito mais destinação aquela propriedade do que a própria empresa do que o próprio estado bom dez anos se passaram nada foi construído não se realizou a criação de distrito industrial apenas a matos naqueles locais e aí cabe a gente questionar realizar um questionamento e é esse questionamento que eu gostaria que os senhores respondessem que vai ser esclarecido também mais aprofundado pela colega Ana Carolina diante de tais fatos a única conclusão que eu consigo enxergar é que esse ato de desapropriação o primeiro decreto e todos os decretos de desapropriação realizados para fim de retirar os familiares das terras do Açú foram realizados com uma finalidade só e essa finalidade em nada se aproxima do interesse público que precisa estar ali ao lado dos atos da administração pública essa desapropriação na realidade teve por finalidade legitimar a venda de terras do Estado para o empresário e na realidade foi uma compra e venda a preço vil porque todos sabem que a desapropriação o valor que o proprietário é indenizado não é um valor correspondente ao mercado é um valor inferior e vocês vejam a gravidade o Estado desapropria passa aquelas terras para uma empresa particular e essa empresa particular toma o compromisso de efetuar o pagamento das indenizações é uma desapropriação entre aspas que na realidade evidencia uma compra e venda entre a LLX e as empresas particulares bom e aqui eu agora me recordei de uma senhora que eu atendi uma vez na defensoria pública a senhora Hermesilda Hermesilda se não me engano o nome dela e aí ela foi lá e ela só falava assim minha filha eu quero as minhas terras de volta eu quero as minhas terras de volta eu não quero dinheiro eu quero a minha casinha onde eu vivi com o meu marido ela viveu com o marido por 30, 40 anos lá e ela me falou mas a minha casinha não existe mais eles derrubaram tudo aí eu pergunto e falo para vocês foi alguma coisa foi construída naquela terra onde tinha casinha dela não foi então qual o interesse de realizar uma desapropriação retirar praticamente um terço dos proprietários locais e passá-la para uma empresa privada será que isso está revestido do interesse público mesmo necessário será que o motivo realmente foi ou é hoje em dia a criação de um distrito industrial eu deixo esses questionamentos para vocês realizarem para todos os senhores e na esperança também que isso possa influenciar na decisão quanto a quebra do decreto muito obrigado doutora patrícia agora gostaria de convidar doutora Ana Carolina Araújo para poder fazer uso da palavra Obrigada deputado Bruno cumprimento na pessoa deputado Bruno todos os demais as comissões que puderam realizar essa audiência pública nossos agradecimentos enquanto instituição agradeço a todas as entidades envolvidas as famílias de produtores que estão sempre junto a Defensoria sempre tem procurado estar junto nesses últimos tempos tem sido um prazer um aprendizado muito grande para nós do sistema de justiça estar em contato com vocês muito obrigada os movimentos sociais também presentes vereadores de São João da Barra todos os demais presentes aqui cumprimento a todos os defensores colegas também que estão aqui e para complementar um pouco os deputados aqui presentes desculpa esquecer a menção e só para complementar a fala da Patrícia pretendo ser bastante breve reforçando aqui que em todo e qualquer ato da administração pública todo e qualquer ato administrativo a gente precisa ter a vinculação direta ao interesse público todo ato administrativo e aqui o ato de desapropriação é um ato da administração pública é a intervenção mais drástica no direito de propriedade de posse das pessoas dos cidadãos ele precisa se revestir do interesse público em todos os seus elementos e aqui eu trago dois elementos do ato administrativo e não pretendo aqui me aprofundar em técnica jurídica nenhuma que são o motivo e a finalidade do ato esses dois elementos nós precisamos associá-los e vinculá-los diretamente a esse interesse brevemente o que é a finalidade de um ato administrativo a finalidade seria o objetivo o resultado que ele pretende modificar no mundo dos fatos o que ele pretende fazer seja uma construção de um hospital de uma escola qualquer ato concreto que a administração pública ela venha a produzir no mundo dos fatos ela precisa estar associado esse ato precisa estar associado diretamente ao interesse público não importa qual seja esse ato a construção de um distrito industrial tudo bem também deve estar associado ao interesse público a supremacia desse interesse ao interesse da coletividade e o motivo o que é o motivo de um ato administrativo o motivo eles são as circunstâncias de fato e de direito que levam a administração pública a emanar algum ato para modificar o mundo exterior e esses dois elementos nós pudemos nos debruçar um pouco sobre a questão e percebemos que esses dois elementos estão viciados nesse caso concreto para além de toda a violação de direitos humanos para além da retirada brusca violenta desumana de todo o processo proprietório não só contra as pessoas os agricultores que estão lá há séculos posso até falar com base na fala de dona Noêmia meio ambiente também mutilado drasticamente a gente percebe que existe um outro elemento muito grave nesse ato administrativo que vicia igualmente o motivo e a finalidade que nos levam à insustentabilidade jurídica desse decreto para se chegar a essa conclusão o transcurso do tempo foi bastante importante que nos levaram à conclusão de que esse motivo e essa finalidade podem ter representado tudo menos o atingimento do interesse público e aqui é importante mencionar o trabalho do Ministério Público Federal no âmbito das operações desencadeadas pela Lava Jato que coletaram uma série de informações sérias e contundentes demonstrando as relações que existiam entre o então executivo a gestão do executivo do estado do Rio de Janeiro a época capitaneado pelo ex-governador Sérgio Cabral e também os grupos empresariais na pessoa de Aik Batista titularizados por eles e através da colheita dessas informações o Ministério Público Federal ele ajuizou uma ação criminal em face de Aik Batista e Sérgio Cabral e alguns de seus prepostos imputando-lhes a prática dos crimes de corrupção e se os senhores quiserem para a coleta de materiais eu me disponho a encaminhar a denúncia da operação eficiência esse processo ele não está sob sigilo de justiça ele corre na sétima vara criminal federal aqui da sessão judiciária do Rio de Janeiro é processo 501634-09.2017.4.025101 é um grande número depois também me disponho a passar com cautela aos deputados que se interessarem e nessa ação criminal existe uma menção expressa o que nos deixou bastante atônitos já diante de tantas irregularidades e violências cometidas nesse processo histórico vem à tona depois de todos esses anos num processo judicial ajuizado em 2017 toda a confirmação de que motivo e finalidade estavam viciados nesses atos de expropriação nesse ato tão violento e que agora se confirma como um ato que veio a beneficiar que teve como base como fundamento o conluio entre poder executivo e poder econômico para concretizar um empreendimento que atenderia interesses na verdade particulares a denúncia nessa ação criminal ela narra expressamente que as desapropriações para a instalação dos empreendimentos ligados ao Porto do Assum em São João da Barra dentre outros empreendimentos que o empresário Eke Batista levava a efeito no estado do Rio de Janeiro na época garantiram foram fundamentais para garantir ao ex-governador Sérgio Cabral a quantia de mais de 16 milhões de dólares aproximadamente 52 milhões de reais como forma de vantagem indevida por estar facilitando permitindo que esses empreendimentos acontecessem mesmo que a revelia dos direitos de inúmeras centenas milhares de famílias afetadas por essas expropriações então com isso com todo esse panorama para nós fica bastante claro que o motivo e a finalidade dos decretos de desapropriação em São João da Barra eles ocorreram fundamentalmente para possibilitar uma troca de favores e a que custo a custo de quem e de que isso tudo foi levado a cabo facilitando então a compra e venda a aquisição por um único empresário um único grupo empresarial de cerca de um terço das terras de São João da Barra esse dado é muito emblemático considerando que o município de São João da Barra é bastante extenso em território um terço desse território foi vendido com o consentimento do Estado por meio de um decreto do executivo aparentemente revestido da legitimidade da presunção de veracidade que esses atos se revestem exatamente para facilitar um empreendimento de caráter privado que nem saiu do papel ele saiu então isso nos causa mais espantamento estranheza ainda então percebemos que o motivo declarado foi um a pretexto de trazer benesses à população sanjuanense empregos renda arrecadação de impostos mas o que hoje se vê nós que trabalhamos na Defensoria um aumento da violência um aumento da pobreza da discrepância entre classes sociais no município uma migração que não veio acompanhada de políticas públicas necessárias para receber todas essas pessoas problemas sociais gravíssimos em decorrência do Porto do Açú e de todos os empreendimentos que foram prometidos a uma época mas não implantados então esse motivo oculto e essa finalidade ocultas nos demonstram que essas desapropriações talvez nós ouvimos declarações desse empresário de que ele gostaria de ser o homem mais rico do mundo e que na época ele já era o sétimo homem mais rico do mundo que esses motivos e essas finalidades talvez se prestaram ao enriquecimento e talvez estavam juntos de um projeto eminentemente particular de enriquecimento de um grupo empresarial em detrimento de todos esses direitos que foram violados em todos esses anos e além de todo esse cenário de venda da coisa pública é inegável que todas aquelas terras não cumprem qualquer função social como bem já salientado por todos vocês o próprio judiciário reconheceu recentemente no eliminar que manteve o acampamento lá em São João da Barra na ação de reintegração de posse reconheceu expressamente que você cercar deixar crescer mato retirar famílias a pretexto de apenas cercar uma terra deixando a especulação imobiliária crescer a todo vapor isso é um ato ilícito e isso foi dito pelo juiz da primeira vara na decisão liminar isso foi reconhecido uma ação integratória de uma gleba que já possibilita toda uma análise conjuntural e estrutural de todos os problemas e conflitos sociais existentes e a defensoria pública na qualidade de instituição permanente comprometida com os vulneráveis na defesa intransigente dos direitos humanos individuais e coletivos de todos os grupos atingidos e envolvidos não se pode se deixar quedar inerte diante de tudo isso então por esse motivo estamos aqui também tentando expor a sustentabilidade jurídica do decreto aos senhores deputados e para além de todas essas drásticas violações de direitos de moradia trabalho sustento eu reforço que foram histórias e memórias e ancestralidade dessas pessoas desses agricultores que foram tolidos para beneficiamento de interesses particulares e a gente não pode se calar diante de tudo isso com a missão constitucional que nos foi atribuída e são essas as minhas considerações obrigado pela atenção e desculpe se alonguei um pouco a fala bom dando prosseguimento a nossa audiência pública agora a gente vai abrir a palavra para os deputados aqui presentes no máximo por três minutos para que a gente possa sintetizar bem e agilizar o termo dessa audiência eu queria passar a palavra para o deputado Milton Rangel para que ele possa fazer as suas considerações em três minutos obrigado Bruno acho que vou ser mais curto do que três minutos porque tem uma comissão que eu tenho que participar saindo daqui mas eu queria começar a minha fala citando a professora Noêmia não tem nenhuma ironia nessa titulação professora Noêmia mas porque a senhora deu uma aula para a gente aqui de luta vida e cidadania a senhora citou duas frases aqui muito interessante na minha opinião uma delas é é chamando aos deputados aqui presentes e a todos os outros que nós representamos que não estão aqui presentes a responsabilidade dizendo para eles que não fiquem não fiquem do nosso lado fiquem do lado do bem e a outra frase que me chamou muito a atenção sua foi quando a senhora disse que a desapropriação nos enterraram mas nós somos semente e estamos brotando então dito isso eu queria dizer para a senhora e para todos os outros oradores aqui presentes os professores os defensores que o bem já está definido e o mal já foi para a cadeia então a gente não tem muito o que discutir de que lado que nós vamos estar o que foi feito ali eu não sou um profundo conhecedor da matéria não sou morador da região mas me debrucei em cima do material que recebi escutei atentamente a fala dos técnicos dos advogados e dos agricultores e eu não tenho a menor dúvida de que aqui está mais um dos grandes feitos do Império X é aqui que a gente pode se somar ao Hotel Glória ao Morro da Viúva a diversos outros empreendimentos que os advogados rotulam muito bem de 171 Código do Processo Código do Processo Penal é o maior estelionatário que já se viu nesse país ele teve acesso a compras até de importantes jornalistas da imprensa de alguns órgãos de imprensa de importantes colunistas que cantavam a verso e prosa e botavam sempre essa mesma frase eike sempre ele batista todos já leram essa frase em alguma coluna pararam de ler por que não agora também continuar eike sempre ele batista no açu na glória no Morro da Viúva pararam de falar então eu não tenho muito tempo para falar porque eu tenho que estou limitado a três minutos e estou limitado por uma participação em uma comissão mas eu queria dizer para vocês que contem comigo o que for preciso aqui nessa casa não sou membro das comissões mas sou um parlamentar dessa casa e o Bruno sabe muito bem que pode contar comigo a Zeidã o Marcelo Freixo eu não sou da mesma linha política de todos os outros parlamentares que estão aqui eu acho que eu sou o único que não sou de oposição mas que não fujo de luta não não fujo de briga e principalmente da boa luta e da luta bem lutada muito obrigado bom eu deixa eu falar é porque sabe Marcelo Freixo não é de agora o tempo é o senhor das razões quem lembra dona Noemi a gente lá há nove anos atrás sem ter um jornal para defender a gente era só um programa de rádio que era feito por nós fomos taxados naquele momento deputado Marcelo Freixo e desde já eu agradeço a honra de poder presidir essa audiência pública porque seria o senhor que estaria sentado aqui hoje mas ele me me concedeu a honra porque entende porque a nossa luta é uma luta antiga e eu lembro do Paulo Ramos embora novo nem formado em direito ainda não eu não eu novo indo fazer uma audiência pública em São Jorabá viu Marcelo Freixo lá viu Luiz Paulo se posicionar várias vezes mas nós éramos taxados de sermos contrário ao desenvolvimento da cidade Marcelo Freixo deputado era duro estar do lado dos produtores rurais e eles sabem disso como nós sofremos sofremos na mão do empresário Ike Batista que depositou todas as suas fichas na manutenção do poder municipal e aí nós não podemos esquecer de uma tabela bem elaborada deputado Luiz Paulo porque muito se falou aqui em governo do estado e empresa LLX mas se esqueceram de falar que o que serviu de fundamento legal para que essas terras fossem desapropriadas foi uma lei votada pasmem senhores parlamentares no dia 31 do 12 de 2008 às 18 horas uma sessão extraordinária que serviu de pontapé inicial meu amigo Rodrigo da Asprim para essa bagunça toda no quinto distrito deputado Eleomar Coelho especularam com a vida do cidadão do quinto distrito especularam com a história da dona Noêmia com a história de pessoas que adoeceram porque ali está uma cultura o produtor rural vem do avô do bisavô para o neto e como era duro defender os produtores rurais mas o tempo só o tempo e o Ministério Público Federal e a Polícia Federal pode hoje me dar a honra de estar presidindo essa audiência pública e quando eu digo que eu tenho uma relação muito íntima com esse assunto porque lá atrás deputado Flávio Serafini eu fui o advogado que acionei o Ike Batista na questão da salinidade o processo continua tramitando nas varas do município de São João da Barra está lá não vou cansar até fazer justiça com esses produtores rurais então eu queria dizer que quando eu cheguei aqui a minha preocupação era muito grande com o quinto distrito de São João da Barra porque nós sabíamos nós sabíamos porque nós denunciávamos a tragédia que seria eu aqui instalei uma comissão de representação para acompanhar os conflitos trazidos pela implantação do Porto do Açú e agora recentemente consegui fazer publicar nessa casa uma comissão parlamentar de inquérito para apurar esse descalabro essa corrupção que aconteceu no município de São João da Barra uma tabela muito bem elaborada de um dia para a noite deputado Geraldo Pudim disseram que as terras que antes eram produtivas que antes eram agrícolas não mais seriam e foi a lei votada no dia 31 do 12 de 2008 deputado Valdeck que zoneou o município e disse que o quinto distrito não era mais agrícola era industrial mas os senhores que moram lá e muitos aqui vereadora Soninha Pereira sabem que nada tem lá e eu gostaria de aqui fazer um encaminhamento e um pedido que eu tenho certeza que está dentro do coração de todo mundo caçar a medalha de barão concedida pelo Ike Batista na Câmara de Vereadores ao Ike Batista não podemos deputado Marcelo Freixo dar a maior honraria do município para o cidadão que está preso para o cidadão que eu tenho certeza adoeceu os produtores rurais do quinto distrito São João da Barra Santa Lava Jato mas ainda tem gente ainda tem gente mas nós vamos esperar eu queria aqui agradecer imensamente a todos vocês e dizer que há oito anos atrás Dona Noemi quando diziam que a gente iria botar o cap branco e iria trabalhar no porto porque aqui ninguém é contrário ao Porto do Açú o Porto do Açú vai continuar funcionando e aí quando querem desmontar os nossos argumentos eles continuam com o discurso que somos anti Porto do Açú é mentira nós somos a favor do Porto do Açú mas sobretudo a favor da população e dos produtores rurais do quinto distrito caçem a medalha de barão concedida ao Ike Batista por favor muito obrigado passar a palavra agora para o deputado Marcelo Freixo eu quero ser muito breve e objetivo primeiro eu queria agradecer muitíssimo aos organizadores dessa audiência essa foi uma das melhores audiências que nós fizemos aqui não é a primeira que a gente faz sobre o Porto do Açú mas essa ela foi muito cuidadosamente preparada e eu queria agradecer quem pensou essa audiência junto com a gente aos professores às defensoras e a toda a defensoria pública Rodrigo Maria Júlia todo que estão aqui inclusive e principalmente aos agricultores e agricultoras da região os movimentos sociais essa audiência ela tem estratégia ela não é uma audiência bélica de enfrentamento de verdades a gente podia às vezes à vontade né de falar uma série de coisas porque a gente fez audiências aqui ao longo de tempos muito diferentes desse tempos em que o ex-governador né hoje detido dava as cartas com uma força violenta dentro dessa casa inclusive que qualquer questionamento era muito difícil de ser feito nós fizemos audiências em outros tempos aqui né que o tempo nos ajudou de alguma maneira nesse caso então é importante que a gente entenda que essa audiência ela tem um propósito não é o propósito da vingança em relação ao tempo de dizer viu como a gente estava certo isso é bobagem o que a gente quer hoje aqui é fazer com que esse decreto seja anulado isso cabe a essa casa isso cabe a essa casa é isso que a gente quer então nesse sentido é importante dizer que nós tivemos aqui 20% dos deputados presentes nessa audiência nós precisamos de 50% mais um nós tivemos 20% eu faço conto o tempo todo né nós tivemos 20% dos deputados presentes a gente já está partindo de 20% da casa e vários deputados que são simpáticos próximos a gente não puderam estar aqui porque estão em outras audiências porque tudo acontece ao mesmo tempo nessa casa é uma loucura mas é significativo é significativo nós temos vários deputados da base do governo aqui vários deputados que já passaram por aqui não foi só o Milton Rangel que é importantíssimo estar aqui nós passamos o dia de ontem com os agricultores inclusive no plenário chamando os deputados da base ligando os deputados da base para que viessem aqui vários não puderam vir ligaram e vão aceitar os documentos a gente vai conversar hoje durante o dia é muito importante ter a presença dos vereadores e vereadoras também queria agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui porque se no tribunal de justiça esse assunto gerou algo né este assunto esta fala somando as falas todas aqui esta argumentação utilizada nesta casa no tribunal de justiça gerou a prisão do cabral e a prisão e a prisão do Eike Batista porque é o que cabe ao tribunal de justiça é o que cabe ao outro poder né o que cabe a esta casa é anular o decreto e é o que cabe a câmara de vereadores talvez seja reconhecer que não é um distrito industrial é um distrito agrícola até porque distrito industrial não poderia ser um condomínio X distrito industrial não poderia ser o de um único industrial de uma única empresa né é quase que um condomínio como disse o deputado Luiz Paulo aqui é é muito importante a gente entende outro tempo mas agora é a hora de consertarmos e buscarmos justiça fundamentalmente esta também é uma casa de justiça o legislativo também é uma casa de justiça não é só o tribunal de justiça através das leis o que a gente tem que buscar é sempre um mundo mais justo para isso estamos aqui esta não é uma função só dos das instituições do judiciário é nossa Valdec né então a gente tem condição hoje tem argumentação suficiente hoje para anular esse decreto esta não é uma vitória da oposição contra o governo eu quero tirar deste lugar não é isso não é isso não é uma bandeira da oposição contra o governo e não é esta mentalidade que tem que prevalecer na Câmara de Vereadores e eu queria sugerir de forma muito fraterna aos vereadores que pudessem fazer uma audiência pública na Câmara de Vereadores nos convidem também convide os agricultores vamos fazer isso lá também vamos conversar sobre isso lá para que a gente possa para que a gente possa chegar a esse entendimento né de que tem uma vida tem uma história pessoas morreram pessoas não podem estar aqui porque morreram pessoas que tiveram as suas casas destruídas as suas terras tomadas morreram morreram de dor morreram de injustiça é esse o óbito é essa a razão do óbito a gente ouvia a dona Noêmia eu tenho que me segurar eu ia evitar até falar isso porque eu tenho que me segurar porque tem uma relação de muita fraternidade com a Noêmia ela tem 70 anos né ela entra nessa casa ela sai da sua terra pega essa estrada entra nessa casa que cá entre nós é muito pouco popular né a pompa ainda mais cercada por grade né é uma casa que tem medo do povo ela entra aqui faz uma fala inquestionável conclui a fala dizendo tentaram nos enterrar esquecendo que somos sementes é uma senhora de 70 anos que está falando isso dentro do parlamento não é possível não é possível que se sobrou algum grau de justiça no mandato na mentalidade de cada um que compõe essa casa que a gente não derrube esse decreto não é possível isso não está isso não é bandeira de partido e aliás eu queria propor porque o projeto que hoje tramita na casa é um projeto da bancada do PSOL feito pelo Leomar Coelho mas eu queria propor como líder do PSOL tenho certeza que o Leomar vai concordar com isso que o projeto de decreto legislativo que anule esse decreto seja assinado por todos os deputados que não tenha autoria que não seja de bancada ou de partido que todos os deputados da base do governo da oposição não importa assinem eu acho que essa é uma correção fundamental e eu acho que devolve essa casa um grau de dignidade que a gente não precisava ter perdido obrigado gente é isso dando prosseguimento a fala dos deputados eu queria passar a palavra agora para a deputada Zeidã e também agradecer a honra de também permitir que a gente presidisse essa audiência pública muito obrigado a deputada Zeidã bom é o tempo é curto mas eu não posso deixar de também parabenizar não só as comissões que organizaram aqui essa audiência com a comissão de direitos humanos deputado Freixo a comissão aqui que vai fazer na verdade a ponte que é o Bruno da Hora o mais importante que é do município de São João da Barra a minha comissão de habitação que é a comissão que a gente tem como cobrar do CODI os direitos da habitação de cada família e a frente de economia solidária com o deputado Valdeck organizamos mas sem a participação de todos vocês da ASPRIM do MST dos nossos professores do IFE da defensoria pública de todos aqui presentes essa audiência e dos nossos deputados sendo da base do governo não sendo da base do governo sendo oposição não interessa eu acho que isso aqui está acima da posição partidária e política de cada um essa audiência não teria o sucesso que vai ter porque quando tratamos quando tratamos de famílias de vida e aí eu não posso deixar de dizer que eu fui militante formada na igreja católica brigando lá já junto com o MST junto com a igreja na Baixada Fluminense porque terra é vida e aí eu me retomo aqui a fala do Milton Rangel que é evangélico que é cristão não se pode partidarizar ou ter posição de governo ou não de governo se não for o propósito de luta pela vida e a vida bem colocada aqui não só pela dona professora Noêmia que coloca bem que a luta a luta é representada pelo povo e a semente que cria essa semente é uma motivação que dá a todos nós parlamentares a todos nós aqui agricultores ou não aos parlamentares da Câmara Municipal da cidade nos dá a motivação de que a luta é árdua é difícil e a gente luta contra os poderosos quando a defensoria coloca aqui claramente a parte jurídica e o desvio de finalidade nós temos aqui argumentos técnicos suficientes para sensibilizar cada deputado nessa casa para revogar esse decreto mas mais do que o discurso técnico é a questão humana de respeito e o direito à habitação o direito à vida o direito dessas crianças estarem inclusas no projeto social que o governo municipal lá pode ser parceiro que a Câmara Municipal aqui representada pelos nossos vereadores Soninha o Gerson o Rogério o Aloysio que querem aí nós fizemos uma conversa eu os convidei porque eles têm o interesse de contribuir com a luta e revogar a lei lá de 2009 então isso isso é é importantíssimo porque nós começamos já a ganhar adeptos à luta então é importante que nós conversemos sim que a Câmara possa fazer essa revogação da lei não só do título bem colocado aqui pelo deputado Bruno ao Eike Batista porque isso vem da ganância a gente sabe que a gente luta contra poderosos e quero reforçar que essa luta entre poderosos e o direito do nosso povo e o povo agricultor é o mais importante na luta eu digo que é o sindicato dos metalúrgicos que é a luta do MST é a luta do MST e da agricultura familiar e aí eu quero lembrar que eu e Bruno nós somos membros da primeira frente parlamentar no Brasil de defesa da reforma agrária e da agricultura familiar que é aqui dessa casa então a frente está junto essa luta é uma luta simbólica é uma luta simbólica frente ao que nós vimos hoje na conjuntura nacional que é muito bem claro é a luta da vida dessas famílias contra o interesse econômico colocado ali sem qualquer audiência pública sem qualquer respeito aos direitos humanos de cada criança de cada familiar de cada família que estava ali produzindo economicamente inclusive para o Estado porque quando foi colocado bem aí pelo nosso agricultor lá nós tínhamos o primeiro produtor de machixe segundo produtor de abacaxi isso para o Estado do Rio de Janeiro tem um valor econômico muito forte e eu proponho aqui e conversei aqui com o Bruno com o Freixo com o próprio Valdeck que nós tiremos aqui uma síntese mas uma síntese explicativa sintética para que a gente possa dar não só com parecer técnico mas com a questão bem colocada uma parte da fala da nossa professora e mestre Noemi e aí eu estou falando mas do Noemi por ser mulher por ser uma lutadora para que nós possamos sensibilizar ainda mais cada parlamentar eu tenho certeza que nessa casa a falta de informação faz com que eles não se posicionem então nós vamos a partir dessa audiência passar a informação devida de que essa área é uma área que pode ser produtiva e o produtor rural eu digo que é um patrimônio histórico e cultural a técnica dos nossos agricultores que o MST coloca e aí eu digo lá na minha cidade nós vamos ter um porto professor que é em Maricá que vai ser o maior porto do Brasil que tem o maior calado mas lá nós não tiramos terra de nenhuma família nós tiramos de uma família riquíssima e milionária que é da família Marinho então a família Marinho vai funcionar um porto que vai gerar 10 mil empregos mas aqui a gente trata de um porto que tem um quilômetro quadrado então 80 quilômetros quadrados é uma coisa absurda essas informações podem sensibilizar ainda mais o deputado eu apresentei Freixo aqui a revogação da lei mas eu abro mão para que todos nós assinemos sejamos coautores desse projeto revogando a lei 41.915 eu protocolei no dia 30 de maio mas eu coloco aqui oficialmente que que todos sejam coautores desse ato e que terça-feira eu já tenho agendado uma reunião com o Codim e que todos são convidados inclusive os deputados quem quiser acompanhar porque pela comissão de habitação o Codim tem que prestar as informações é obrigatório eles têm que prestar todas as informações que foram pedidas eu pedi várias informações a comissão de educação em que o deputado Eleomar é também membro dessa comissão então quero colocar que nós daqui saímos com encaminhamentos firmes e com possibilidade digo aí com esperança de que nós conseguimos sim ganhar a adesão dos deputados dessa casa muito obrigado deputado para fazer uso da palavra agora o deputado Valdeck boa tarde a todas a todos eu quero saudar em especial agricultores e agricultoras do 5º distrito São João da Barra uma saudação muito especial a sua luta não tenho dúvida que os conflitos agrários do Brasil de modo geral e as lutas travadas pelo campesinato brasileiro são das mais duras e violentas e muitas vezes são travadas sob a mais absoluta invisibilidade acho fundamental o exemplo de luta que os trabalhadores e trabalhadoras agrários do 5º distrito do Açúl tem dado aqui no Rio de Janeiro a frente parlamentar que presido de economia popular solidária que dialoga com muitos setores da agricultura familiar de pronto se associou a comissão de direitos humanos enfim e as demais comissões aqui a presidida pelo Bruno e a presidida pela Zeidã no intuito de produzirmos uma audiência que seja como já se falou aqui deputado Luiz Paulo uma audiência objetiva uma audiência que leve a bom termo o que precisa ser feito e a Assembleia Legislativa não tem nenhuma dúvida do que precisa ser feito precisa aprovar aprovar os decretos legislativos que revogam os decretos executivos que instituíram essa situação pudim absolutamente lamentável e deplorável porque na verdade como já falaram aqui eu quero saudar também meus colegas e professores do Instituto Federal Fluminense especialmente da minha querida UF a Ana Costa Delma Peçanha Neves orgulho da antropologia brasileira aqui entre nós querida Delma enfim queria saudar portanto parlamentares colegas parlamentares de São João da Barra em especial a minha amiga Soninha um grande beijo a você saudando você saúdo todos os vereadores de São João da Barra aliás endossando não apenas a proposta do Bruno e do Marcelo as propostas de ambos fazer audiência pública lá de caçar esse curioso baronato porque é impressionante como a gente ainda vive na república resquícios absurdos da da aristocracia nobiliar porque veja parlamentares ainda se tratam por nobres não é sedes de poderes são tratadas de palácios ainda por cima ainda tem parlamento que confere baronatos então é uma coisa absolutamente anacrônica e absurda absurda mas de qualquer maneira queria falar da importância da presença de vereadores e vereadoras e colocar à disposição para ajudar a construir com os demais deputados essa audiência em São João da Barra aqui nós vemos uma situação que reúne uma tempestade perfeita que reúne ilegalidade reúne arbitrariedade reúne crueldade reúne um completo desapreço ao interesse público reúne enfim uma série de elementos além dos argumentos de natureza técnica e bem fundamentados aqui apresentados pelo estudo do Roberto aliás é uma irresponsabilidade que o governo do estado não leve em conta um estudo tão fundamentado que mostra por um lado não se está discutindo aqui o porto do Açú essa não é audiência sobre o porto aliás merece uma audiência sobre o porto várias audiências sobre o porto mas nós estamos tratando aqui de áreas que não são áreas das quais o porto depende da Roberto para funcionar áreas que inclusive foram objeto de uma de um ilusionismo de uma de uma fé porque na verdade se anunciou a construção de um polo industrial que nunca aconteceu e ainda assim ainda assim mesmo que acontecesse jamais seria necessário pelo estudo que você nos apresenta a ocupação de tamanho espaço comparado por exemplo com outros polos industriais e portuários no Brasil portanto eu acho que a gente deve de forma muito objetiva aqui avançar na tramitação desses dois decretos legislativos eu também Marcelo tinha combinado pelo Omar de assinar os decretos mas acho que a gente tem que conseguir que os 70 deputados e deputadas subscrevam esse decreto legislativo para que a gente possa ter uma posição digna altiva e altura do que se espera de uma casa de representação popular é bem verdade que hoje um pouco um pouco limitada nesse seu caráter porque quem passa pelo centro do Rio e não conhece o centro do Rio acha que isso aqui é mais um núcleo logístico das forças de segurança que propriamente é verdade não estou exagerando quem passa pelo centro do Rio e não conhece os prédios do centro do Rio tem logo a impressão que aqui é um centro operacional e logístico das forças de segurança tal aparato que se estabeleceu aqui nos últimos meses portanto para que a gente comece a voltar a ser aquilo que é a nossa vocação que é ser uma casa de representação popular primeiro tem que parar de temer do povo e parar de ficar barrando na entrada quem quer participar das audiências e das sessões plenárias as galerias não podem ficar vazias como tem ficado e além disso votar as matérias de acordo com aquilo que tem que ser a nossa referência a nossa única referência essa não é uma discussão partidária não é uma discussão de oposição em situação mas a nossa referência aqui é o interesse público e aqui quem tem o interesse público quem legitimamente representa o interesse público são as camponesas e camponeses do quinto distrito portanto é a minha posição podem contar com o nosso mandato com a frente parlamentar com os nossos próximos passos culminando com a votação porque isso pode ser discutido na justiça mas mais rapidamente pode ser resolvido com a votação dos decretos legislativos tornando sem efeito o conteúdo dos decretos executivos do início dos anos do final dos anos 2000 muito obrigado deputado Zaquio e deputado Valdeck e eu gostaria de passar a palavra para o deputado Zaquio obrigado só dar um informe rapidinho eu acabei de falar com o líder do governo que é o deputado Albertazzi e ele está ele se desculpou ele está numa reunião da Secretaria do Fazendo eu insisti muito para que ele viesse pelas razões aqui que já falei e ele propôs e eu propus a ele ele aceitou receber uma comissão de vocês que já está aqui hoje às duas horas então se puderem quando acabar aqui enfim como alguma coisa e voltar às duas horas para a gente conversar com o líder do governo eu acho que é importante bom boa tarde a todas e todos nós estivemos aqui desde o início da audiência e foi muito significativa eu acho que o sentimento que a gente leva desta audiência é da importância de cada parlamentar trabalhar no convencimento dos nossos pares nós temos que levar esse convencimento para que a gente produza um sentimento o mesmo sentimento que nós estamos recebendo aqui nós temos que produzir na casa e esse é um papel que nos cabe aí exercer eu me coloco aqui nessa tarefa da gente poder estar conversando com os demais colegas eu acho que é uma pena que eles não estiveram aqui porque se estivessem aqui participando conosco desta audiência tenho certeza que nós já poderíamos sair daqui com o decreto para colocar em pauta para que a gente consiga aprovação mas esse trabalho eu acho que essa essa união de forças ela será fundamental nós estivemos em diversas audiências e aquele castelo de nuvens que foi construído pelo Ike Batista que fez com que famílias sofressem esse castelo desipou essa nuvem já não existe mais e a realidade é dura cruel e é em cima dessa realidade que nós temos que trabalhar e dá tempo sim de reparar muitos erros e os danos que foram produzidos para essas famílias e para todos que vivem e que tiveram seus sonhos interrompidos eu acho que a gente pode trabalhar na perspectiva da construção de novos sonhos da gente buscar uma forma das famílias se reconstituírem para que a gente consiga de fato apoiar a iniciativa e o trabalho que vem sendo feito e aí parabenizar a defensoria que é muito atuante tem uma atuação presente marcante eu quando passei pela secretaria da assistência social tinha Andréa Sepúlveda que era defensora pública e participava diretamente dos movimentos para minimizar os danos provocados pelo estado mas eu creio que a hora agora é a hora da mobilização para que a gente consiga levar os senhores parlamentares a necessidade real de revogação desse decreto muito obrigado bom gostaria de passar a palavra agora seguindo a ordem de chegada para o deputado Flávio Serafini boa tarde a todos e todas primeiro lugar dizer que essa audiência aqui é entusiasmadora que a gente tem visto no estado do Rio de Janeiro tanto tempo de tanto arbítrio e cada vez mais que esses arbítrios são explicitados na sua crueza a gente vê que por um lado agricultores sendo expropriados retirados da terra por outro para produzir luxos tão banais propinas coisas tão lamentáveis quando a gente constrói uma audiência com a expectativa de conseguir anular uma parcela dessas arbitrariedades uma parcela dessas injustiças nos dá muito entusiasmo muito conforto de que a gente consiga quem sabe mudar essa página na história do Rio de Janeiro que infelizmente não está fácil a gente ao longo das últimas semanas foi vendo outros arbítrios acontecendo contra servidores contra a população do estado do Rio de Janeiro mas nesse caso específico esse delírio que foi esse projeto para aquela região desapropriando uma área enorme maior do que de muitos municípios expulsando agricultores da terra num delírio que é difícil imaginar onde estavam os elementos que pudessem levar o governo a acreditar que tudo aquilo aconteceria ao mesmo tempo lá no Açú no Comperge em tantos lugares que eles imaginaram que fosse chover dinheiro para dar vazão para aquilo então temos hoje a expectativa de conseguir reverter eu gostaria de destacar o levantamento aqui que eu recebi feito com base nos dados da Emater o tamanho do estrago que se fez com relação à produção agrícola quando a gente fala da produção agrícola nós estamos falando de vidas de homens mulheres famílias que viviam produzindo aquela terra que entre 2009 e 2015 a gente teve uma queda de área plantada de 3.800 hectares para cerca de mil hectares a gente teve uma queda na produção de 185 mil toneladas de alimentos para 30 mil toneladas isso significa que diversas famílias que viviam da terra tiveram a sua reprodução social interrompida naquela forma de vida naquela forma de com o seu trabalho conquistar a sua autonomia conquistar o seu sustento e agora acho que a gente tem um duplo desafio o primeiro acho que a gente já caminhou aqui para um acordo de todos os deputados aqui presentes procurar todos os deputados dessa casa de anular esse decreto é o primeiro passo para anular essa injustiça e o segundo é pensar que outras políticas públicas poderão ser feitas para reparar o estrago que foi feito e garantir a esses agricultores que voltem a terra e que voltem a ter possibilidade de produzir e de trabalhar isso é fundamental é fundamental que na discussão do próximo orçamento dessa casa por exemplo a gente tem uma audiência pública específica com os agricultores do Açú e mapeie quais são as demandas daquilo que o Estado pode desenvolver para que essa população possa voltar a trabalhar em boas condições possa voltar a produzir possa voltar a fazer daquela região uma região agrícola que nunca deixou de ser de fato pela resistência dessas famílias que hoje aqui estão apesar da ação arbitrária do ex-governador Sérgio Cabral e do ex-bilionário Eike Batista acho que a gente tem esses desafios então gostaria só de reiterar a completa solidariedade nosso completo comprometimento com essa luta não só para que a gente anule esse decreto mas para que a gente anule também todos os efeitos que esse decreto tiveram sobre essas famílias e consiga reparar essa agressão essa arbitrariedade fazendo com que a gente construa condições para que esses agricultores sejam de fato agraciados com justiça voltando a terra e tendo apoio para que possam voltar a produzir em boas condições estamos juntos na luta muito obrigado deputado Flávio Serafini eu queria passar a palavra agora para o deputado Eliomar Eliomar Coelho reforçando o tempo de três minutos para cada fala bom quero inicialmente cumprimentar todos e a todos mesmo não quero deixar ninguém de fora não vou nem fazer citações dizer que a questão de assinaturas no no projeto é só chegar porque é muito bem chegado não tem nenhum problema o companheiro Valzeco por exemplo no dia mesmo já solicitou isso aqui não tem problema olha eu esse é o meu primeiro mandato como deputado mas eu fui vereador da cidade do Rio de Janeiro sete mandatos e desde o início minha luta foi sempre do lado eu sempre falava sou do lado daqueles sempre foram esquecidos menosprezados pelos poderes públicos porque os que recebem benesses tem muita gente defendendo eu gostaria eu gostaria de dizer o seguinte só entendo a palavra concepção desenvolvimento se a centralidade dele tiver a prevalência do ser humano se não tiver então não tem desenvolvimento então é essa coisa de justificar que tem desenvolvimento que é para o desenvolvimento olha que aqui no Rio de Janeiro nós tivemos uma luta tremenda por conta dos mega eventos né olimpíadas copa do mundo né comunidade lá do autódromo olha que a gente sofreu o barro que o diabo amassou e os canalhas venceram né venceram derrubaram tudo praticamente não deve existir uma casa lá em pé entendeu para construir e olha o que está acontecendo com o tal do parque olímpico totalmente destruído largado sendo entendeu daqui a pouco não sobra nada lá então isso daí por que que tem acontecido tem acontecido por conta de uma forma política que se estabeleceu neste país e é claro que o rebatimento dela acontece no estado do Rio de Janeiro que é a política quadrilhada é isto daí e aqui esta casa existe isso não vai pensar que é só culpa de Cabral não há conivência com esta casa aqui entendeu é bom que se fale também a verdade porque se não parece que todo mundo aí a gente aqui não não é bem assim dizer que o mal está preso e o bem está solto não é verdade tem uma pontinha de nada desse mal que está lá encalacrado para o mal ficar preso está faltando muita gente ainda lá essa é que é a verdade não é então eu não não vou não vou não vou me estender essa luta eu acompanho lutas desse tipo porque eu provavelmente aqui o que tem mais experiência de vida e as vezes eu encontro com companheiros que há 30 40 anos a gente está numa luta e aí eu digo porém era para a gente estar em casa descansando então é isso há um compromisso do mandato esse compromisso vai até o final vocês podem contar porque enquanto assim como a Noemi falou enquanto existir um agricultor a luta vai continuar pode ficar certo que enquanto existir um mandato nosso essa luta também vai continuar solidarizada dando prosseguimento agradecendo ao deputado Eleomar Coelho passando a palavra agora ao deputado Geraldo Pudim eu queria saudar a iniciativa de todos aqueles que contribuíram para essa excelente audiência pública porque se nós tivéssemos tidos aqui a oportunidade temos 70 deputados aqui tenho certeza que os 70 estariam convencidos da necessidade premente e urgente da anulação desse decreto eu quero aqui saudar também a fala do Rodrigo da dona Noemi também que trouxe aqui lembrando a gente desses momentos de família de construção da agricultura familiar que é a característica principal da nossa região eu que também queria saudar aqui o professor Roberto Moraes que trouxe aqui elucidou pra gente com clareza com dados técnicos cartesianos acerca do que a gente precisa inclusive na fundamentação para o projeto de decreto legislativo e eu queria sugerir inclusive ao deputado Marcelo Freixo que pudesse na elaboração desse projeto de decreto legislativo ter a presença não só dos companheiros que fizeram uso da palavra mas também da defensoria pública aqui e os vereadores para que a gente pudesse ter uma ação concreta direcionada e que todos nós pudéssemos estar comando a mesma direção porque o projeto de decreto legislativo a fundamentação precisa estar muito bem ele está muito bem amarrado ali para que não haja dúvida haja dúvida nenhuma eu queria porque todos os argumentos que foram aqui quer seja de natureza humana quer seja de natureza de produção na terra quer seja de natureza técnica quer seja de natureza jurídica não há o que se falar então é preciso que a gente possa amarrar viu Bruno esse projeto de decreto legislativo em todas as pontas que ele possa ter para evitar qualquer tipo de questionamento futuro político e ou judicial né então é preciso ter que a gente entre com esse decreto eu fiquei só com uma dúvida viu Marcelo a respeito da questão da metragem quadrada a que se refere o decreto de 2008 eu não tenho exatamente não tive acesso ao decreto de 2008 que foi aqui objeto da discussão das eminentes defensoras públicas que trouxeram aqui então é preciso ver qual o decreto porque falou-se aqui em decreto de 2008 falou-se aqui em decreto de 2010 falou-se aqui em decreto de 2011 e falou-se aqui em decreto de 2012 então é preciso identificar qual o decreto que precisamos fazer no projeto de decreto legislativo tornando ele nulo né certamente será mais de um decreto eu queria saudar aqui também a defensora a Ana Costa a professora Ana Costa que aqui também brilhantemente trouxe pra gente dados fundamentais sobre a questão da moradia do ambiente da água da terra do alimento da mobilidade do direito de ir e vir da pesca que são direitos fundamentais que foram subtraídos da nossa gente eu fiquei muito impressionado aqui com a fala que a senhora trouxe pra gente queria também parabenizar a Patrícia saudar aqui a Ana Carolina e os eminentes representantes aqui da defensoria pública estadual queria saudar também os nossos colegas parlamentares de São João da Barra o nosso Aloysio que é o presidente da câmara de São João da Barra o Ronaldo o Gercinho e a Sônia que aqui se fazem presentes colegas parlamentares que terão também que atuar no município como o Bruno colocou aqui bem colocou tem ações que foram implementadas no município que necessariamente haverá necessidade de que a câmara municipal também se posicione porque pelo que eu entendi tem um decreto municipal também tem uma lei municipal criando lá o distrito deve ter amparando a lei municipal ela faz um macro zoneamento do município e transforma a área de agrícola para industrial o que motiva o decreto de desapropriação baseado na utilidade pública para a formação do distrito industrial então é o fundamento do decreto senão o estado não poderia possibilidade então a câmara também ela tem participação fundamental nisso e é preciso que nós possamos orientar ou até ajudar os colegas parlamentares municipais lá no encaminhamento dessa questão de votação que precisará ocorrer no município de São Andabarra o mais é contar comigo com a minha participação viu o Bruno deputado Zeidã deputado Marcelo Freixo na assinatura na coleta de assinatura para que todos os parlamentares possam corrigir esse verdadeiro absurdo que foi cometido contra os trabalhadores e as trabalhadoras do campo do município de São Andabarra do qual a gente tem um carinho nós somos ali praticamente irmãos siameses nós somos irmãos siameses campo de São Andabarra a pessoa vai em Atafona e fala assim ah eu fui lá na sua cidade lá fui na praia de Atafona a pessoa não sabe que Atafona pertence a São Andabarra e não pertence a campo mas diz eu digo é a nossa praia lá de Atafona tão sofrida praia de Atafona no qual eu passei grande parte da minha juventude lá frequentando lá o mar de São Andabarra e que por não dizer os bares de São Andabarra também hoje não mais mas também frequentei muitos bares de São Andabarra na minha juventude Bruno hoje está novinho Bruno hoje é surfista eu já fui surfista de areia só colocava a prancha na beira da areia pra poder ficar azarando as meninas que estavam na praia o mar mesmo Leomar não tinha onda pra mim não a onda era botar a prancha na areia pra ficar olhando mas isso é um momento pra gente poder distensionar aqui mas eu quero parabenizar a todos que estão nessa luta e nesse empenho agora Marcelo Freixo Bruno e Zeidã é trabalho e Valdeck é trabalho e trabalho não pode ter descanso trabalho não pode ter descanso tá certo então as medidas que tem que ser tomada tem que ser tomada e se possível hoje se possível hoje preparar o decreto legislativo já que está todo mundo aí tem um encontro com o líder do governo duas horas se puder já fazer o projeto do decreto legislativo com essa nulidade façamos hoje porque nós estamos para estar próximo do processo do recesso e aí nós não teremos as pessoas aqui tem feriado semana que vem o tempo joga contra nós e a riqueza que nós temos a maior riqueza é o tempo que Deus possa abençoar vocês nessa luta e contem comigo nessa batalha junto aí aos trabalhadores e às trabalhadoras rurais lá do nosso querido município São João da Barra uma questão de ordem eu quero propor que os assessores aqui das nossas comissões e que a gente convide também o João Peixoto que é da comissão de agricultura para que possa formatar porque são vários decretos só nós aqui tem um que eu já fiz a solicitação para revogar tem dois aqui com o Valdeck para que isso possa ser agilizado seguindo a fala do Pudim é tá bom muito obrigado deputado Geraldo Pudim Jânio está de castigo vai ficar por último muito bem tá só dizer Pudim que surfista de areia Tatuí deputado passando a palavra agora para o deputado Luiz Paulo primeiro eu queria dar boa tarde a todas e a todos e cumprimentar em especial os responsáveis por essa audiência pública explicitando aqui Bruno Valdeck e Freixo e Zeidã em nome deles cumprimentando todos os 14 deputados que aqui estiveram sendo bastante objetivo eu participei desses processos de discussão no momento que o Ike era um semideus estava no panteão dos deuses depois na época que a empresa americana estava comprando lá o espólio do LLX fruto da quebradeira que aconteceu e esta é de todos os momentos a melhor audiência pública que se fez porque todos nós deputados gostamos de fazer decreto legislativo para caçar decretos do governador mas ficam medidas isoladas que não levam a lugar nenhum somente a um número do protocolo bom o que a gente quer fazer é que esse decreto legislativo casse todos os decretos que o Cabral emitiu sobre as terras do Porto do Açú porque um foi modificando o outro então basta um decreto que cite a todos um decreto que cite a todos e está aqui a nossa querida defensoria pública eu vejo aqui quatro cinco um dois três quatro não tem mais lá tem mais de cinco tem mais lá então tem cinquenta por cento da defensoria pública está aqui então eu queria propor que um decreto como bem disse o Pudim ele tem que ser muito bem feito porque se a decisão é política o embasamento é técnico então eu queria propor que em poucas linhas a nossa querida defensoria pública colocasse os fundamentos jurídicos e são fáceis porque esses decretos perderam o objeto estão editados há mais de cinco anos o projeto inicial proposto não é mais o projeto atual houve já denúncia de corrupção entre as partes que promoveram o decreto houve abuso no próprio decreto que era para ser distrito industrial e ele foi dirigido única e exclusivamente para um condomínio industrial do senhor Ayke distrito pressupõe pelo menos mais de um lote industrial então arrolar seus fundamentos técnicos e os fundamentos políticos estão em todo sofrimento da população e o desejo do parlamento então isso objetivamente dá muita força para as lutas jurídicas mas também aproveitando aqui a presença de muitos vereadores de São João da Barra tirar essa questão o decreto do governador ele não precisa do uso do solo o uso do solo é posterior ao decreto é claro se você faz o decreto e depois não tem o uso do solo ele vai ficar impedido de implantar o distrito industrial mas não precisa necessariamente as duas medidas estarem conjuntas agora é necessário de fato que a Câmara de Vereadores ou revogue ou reveja a lei de uso do solo que a prefeita Carla lá aprovou contratando o escritório do Lerner pago pela LLX então foi feito um projeto de uso do solo para a região atendendo especificamente os interesses do Porto do Açú então esse projeto de uso do solo tem que ser revisto dimensionando o novo tamanho da empresa do empreendimento e os interesses reais da população campesina que lá vive principalmente porque com esses dois atos o primeiro aqui e o depois da Câmara de Vereadores se desmonta qualquer argumento jurídico que a LLX e seus sucessores possam ter porque o que que virou essa desapropriação agora uma potencialidade para especular terras porque o ambiente lá vocacional vai crescer a terra não é mais necessária e quando aquilo for desenvolvendo desenvolvendo projeto portuário a terra vai subir de valor e quem comprou para uma ninharia e pagou outra ninharia vai ganhar rios de dinheiro com isso então no meu entendimento esse é o caminho queria deixar então aqui essa proposta muito obrigado vou lá assinar o livro e volto muito obrigado deputado Luiz Paulo gostaria de passar a palavra para o deputado Jânio Mendes e vamos encerrar a nossa audiência com o presidente da Câmara Municipal de São João da Barra o vereador Aloysio Siqueira com a palavra o deputado Jânio Mendes respeitando o prazo de três minutos por favor deputado prazo é só para alguns hein é só para alguns fico à vontade bom primeiro eu queria saudar aqui a representação das lideranças da comunidade Rodrigo e Noemi nas pessoas de Rodrigo e Noemi com quem tivemos aqui há seis anos atrás de uma audiência pública e vocês já denunciavam que o resultado final seria esse que estamos vivenciando aqui hoje saudar os deputados Bruno hoje uma representação legítima de São João da Barra neste parlamento autêntica deputado Freixo deputada Zeidã que dirige né os demais deputados aqui presentes dizer que sem muito acrescentar aqui as falas dos colegas deputados no que diz respeito a anulação do decreto dizer que eu trago também já protocolei aqui a mesa a necessidade de uma outra audiência pública como desdobramento dessa questão do Porto do Açú e seria bom até o deputado Luiz Paulo estar aqui presente porque existem outros crimes sendo praticados e que nós precisamos aprofundar no momento de crise do Estado em que a gente busca melhorar a arrecadação financeira do Estado Porto do Açú nasceu embalado pelo acordo do clima de Paris da parceria Brasil-China para trazer minério e dali gerar uma grande relação comercial a alteração feita para salvar e deixar efetivamente rico o senhor Aik Batista já que sua riqueza antes era virtual a partir do Porto do Açú passou a ser real com a compra do empreendimento por essa empresa americana que ali se instalou covardemente com a cidade de Macaé se envolveu e se arrolou a transferência das atividades de petróleo de Imbetiba para o Porto do Açú hoje em Imbetiba funciona com apenas 20% de sua capacidade um porto consolidado com quase 30 anos de atividade de petróleo Macaé quando recebeu o Porto de Imbetiba e atividade de petróleo Macaé e região tinha aproximadamente 200 mil habitantes hoje tem um milhão de habitantes na região qual o impacto da transferência dessa atividade para aquela região o crime financeiro praticado contra o Estado está no fato de que as atividades de petróleo praticadas em Imbetiba Macaé são tributadas no ICMS essas mesmas atividades no Porto do Açú que tem aí uma isenção tributária de ICMS de 15 anos elas não são tributadas então o Estado está sendo lesado que empresas que estavam instaladas em Macaé estão se transferindo para o Porto do Açú a fim de não recolher ICMS para o Estado ora é muito claro é muito óbvio que todas as leis que tratam de incentivo fiscal do Estado preservam os municípios as atividades econômicas existentes antes da lei elas vêm para poder atrair empreendimento para o Estado e não para gerar uma guerra que cause um desequilíbrio econômico do Estado e que venham a causar prejuízo econômico financeiro direto às finanças públicas do Estado que é o que está acontecendo hoje com essas transferências para Macaé solicitei aqui a realização de uma audiência pública para discutirmos essa questão que reforça a luta dos produtores lá da região de São João da Barra e tenho absoluta convicção e certeza que como desdobramento dessa audiência pública nós vamos ter que instalar uma CPI para apurar a sonegação fiscal a partir das transferências de atividades de empresas de Macaé para o Porto do Açú a fim de buscar isenção de ICMS isenção tributária por 15 anos e quero ao finalizar presidente é mais um benefício dado a essa empresa é mais um benefício dado ao seu Aike Batista que não fosse arrolado essa atividade no negócio o negócio não seria feito e o seu Aike Batista estaria com prejuízo então ele saiu dessa operação rico a partir dessa transação quero aproveitar aqui e registrar aqui a presença da Maria Helena chefe do gabinete deputado João Peixoto que veio aqui e pediu que fosse feito o registro João Peixoto está num compromisso externo e que conte-se com o apoio deputado João Peixoto na luta Muito obrigado Jânio Para encerrar a participação das falas na audiência eu queria pedir para que fizesse uso da palavra o vereador e presidente da câmara Luiz Siqueira e pedir o respeito aos três minutos inclusive porque a gente já passou o horário tem uma comissão aqui acho que é comissão de orçamento que vai funcionar aqui já era para começar às 13 horas então com a palavra o vereador presidente da câmara municipal do senhor da Barra Luiz Siqueira Boa tarde a todas as amigas e amigos cumprimentar as produtoras e produtores rurais que aqui estão representando os demais produtores do quinto distrito cumprimentar o deputado Bruno deputado Azeidan deputado Marcelo eu cumprimento todos os deputados queria cumprimentar minha vice-presidente vereadora Sônia vereador Gersinho vereador Ronaldo que está me acompanhando aqui nessa audiência agradecer a deputada Azeidan e toda a sua equipe por ter mandado o convite para essa importante audiência agradecer as informações preciosas que hoje colhi aqui através do depoimento da doutora Ana Carolina doutora Patrícia e do professor Roberto a fala da professora Ana Costa da nossa amiga dona Noêmia do Rodrigo da Asprim e falar que nós já estávamos buscando essas informações tanto que viemos aqui no dia 25 o último no gabinete da deputada Azeidan para reforçar e pedir apoio da comissão dela em algumas questões que foram aprovadas requerimentos na Câmara Municipal colhendo pretendendo colher informações da Codim tivemos reunião na Codim também com a presença da prefeita Carla Machado e nós seis vereadores que compomos a base do governo e a Codim não nos informa informações como o que tem planejado para aquela área que está lá devoluta há tanto tempo se tem planejado se tem um cronograma se tem metas para serem cumpridas se tem datas para essas coisas acontecerem a questão o requerimento feito pelo vereador Gersinho da documentação e titularidade dos que foram reassentados na Vila da Terra que já estão lá também há bastante tempo receberam residências receberam lá os benefícios mas não tem a titularidade então estão plantando estão colhendo estão trabalhando mas não tem como crescer porque sem titularidade você não consegue apanhar recursos nos bancos oficiais ou qualquer outro tipo de banco que não tendo a titularidade da Terra então isso impede um crescimento maior da produção deles o que poderia estar sendo acontecendo também pedimos a deputada que colaborasse que solicitasse a Defensoria Pública o defensor estava lá presente um apoio também na questão de apoio que eles consigam a titularidade definitiva das suas propriedades porque sabemos de muita questão de espólio muita questão de que passou para um e para outro e isso é importante que eles tenham que é uma arma é uma arma positiva na mão dos proprietários rurais e lembrar que aqui dos quatro nenhum votou nesse processo de 2008 eu não era vereador à época vereador Ronaldo não era vereador à época vereadora Sônia não era vereador à época e o vereador Gersinho não votou nesse decreto de 2008 então nós conversamos com a deputada Zaidan no dia 25 que ali tinha dois terços da Câmara ali tinham seis vereadores a Câmara composta por nove e que nós estávamos interessados nós já tínhamos conversado também com a prefeita Carla dessa importância de estar fazendo um estudo técnico e apresentando um novo mapa de macrozoneamento porque as coisas mudam o parlamento se renova as coisas aconteceram e não aconteceu tudo aquilo que se era prometido planejado sonhado e sabemos dos danos que foram causados então nada melhor do que reconhecer isso e estar consertando alguns erros esse erro tem que ser consertado volto a dizer nenhum dos quatro que votou nesse decreto na época ele foi aprovado por vereadores da base da época e também por vereador da oposição então isso aconteceu lá nos anos de 2008 então nós estamos à disposição viemos aqui hoje pelo convite da deputada Zeidã para poder ouvir eu nem esperava agradeço ao deputado Bruno a oportunidade de estar aqui falando representando a Câmara de São João da Barra mas nem esperava nós viemos aqui mais no intuito de ouvir e colher números como o professor passou como as doutoras passaram esses números das ações aqui fiz uma conta aqui 229 ações apenas 22 tiveram sendo que 16 não totalmente resolvidos e 207 continuam em litígio é muito tempo é muita falta de responsabilidade aí envolve-se a Codim envolve-se a firma então que eles agora assumam a sua responsabilidade e nós enquanto Câmara estamos lá para assumir a nossa responsabilidade muito obrigado pela oportunidade que Deus abençoe a todos muito obrigado vereador Luísio só reforçar a disposição dos vereadores de revogar a lei de 2008 que é a lei de zoneamento muito brevemente eu só queria confirmar que o Albertacci vai receber uma comissão e aí enfim agricultores e mais quem vocês acharem que deva comparecer daqui a pouco hoje às 2 horas é o tempo de comer alguma coisa e voltar agradecer muitíssimo a todas e todos e solicitar que a Defensoria Pública Júlia possa se encontrar com a Evelyn no meu gabinete para que a gente possa ainda hoje tentar dar entrada nesse único decreto legislativo que como lembrou o deputado Luiz Paulo não necessita esperar a decisão do município pelo contrário é importante que seja imediato e hoje a gente já começa nós tivemos 7 partidos distintos aqui hoje representados se esses partidos assinarem o decreto legislativo ele será aprovado foram mais de 14 deputados 7 diferentes partidos isso dá se bem trabalhado uma maioria com algum nível de tranquilidade na casa então que cada um possa conversar nas suas bases e que a gente possa já de imediato fazer esse decreto e apresentar ainda hoje então agradeço Marcelo Bruno só lembrando a gente só precisa relacionar bem quais são os decretos executivos que a gente quer se tornar sem efeito isso a gente tem lá na equipe é claro que antes de protocolar a gente passa por todas as equipes deputado só uma questão de ordem aqui só gostaria de deixar também aqui registrado que na reunião da Codinha a prefeita Carla que fez a primeira menção na frente da Conceição sobre essa questão de estar fazendo porque depende do executivo também fazer um estudo e mandar pra gente o projeto de lei que vem do executivo pra gente estar então a prefeita Carla foi que falou primeiro com a Conceição que os vereadores já estavam com essa ideia de estar revendo então gostaria que ficassem registrados também pra poder dizer que o executivo também quer fazer essa mudança muito obrigado é importante essa união entre poder legislativo aqui do estado poder legislativo municipal poder executivo pra que a gente possa enfim anular todos esses decretos essa lei de macrozoneamento então em cumprimento as normas regimentais declaro encerrado os trabalhos da presente audiência pública e agradeço a presença de todos muito obrigado Obrigada.